...observando a presença que foi computada. A presidência do tempo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar para posições da comissão, e esclarecer ao presidente do secretário da Educação do Estado, denúncia e utilização política da secretaria que é titular, bem como tratamento diferenciado dado a parlamentares de oposição, e ainda o cerceamento de atividades parlamentares em total desacordo com os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade da administração pública. A presidência informa o recebimento do seguinte requerimento, ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 2.661 de 23, ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.061 de 2023, ofício 67 de 2024, do Sindicato dos Médios de Minas Gerais, ofício número 43 de 24, do Prefeito Municipal de Diamantina, mensagem 108.956 do senhor Kennedy Arante Alves, por meio do Fala com as Comissões, mensagem 109.122 do senhor Alen de Oliveira Gonçalves, mensagem 109.217 da senhora Ludmila Machado Pereira de Oliveira Torres, ofício da Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste e da Câmara Municipal de João Molervadio. A presidência designa como relatora a deputada Beatriz Serquira da Vista, ocorrida em 26 de 2 de 2024, ao Centro de Especialidade Médica, saindo do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, e, sem bem como deputado, sargento Rodrigues, para relatar o projeto de lei nº 924, de 2023. Passa a primeira hora do dia, acompanha a discussão e votação de parecer sobre proposições e sujeito de apreciação. Passa a presidência para o deputado, sargento Rodrigues. Sua presidência passa a palavra ao deputado Roberto Andrade. Requerimento de minha autoria que pede a retirada de pau de todos os projetos e leis que estão pautados para essa reunião. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova permanece como se conta. Aprovado. Devolva a presidência dos trabalhos ao deputado Roberto Andrade. Vai votar um requerimento só. Então, aqui nós vamos fazer com exceção... Com exceção do premio, da Comissão de Segurança. Passa a presidência, deputado sargento Rodrigues. Passa a segunda fase da hora do dia, acompanha a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Não, o requerimento está aqui. Não, o requerimento é esse aqui que eu estou falando. Você só passa a presidência que eu vou ler o requerimento. Quer que vota? Eu vou votar. Presidente, apenas acordamos aqui para que o requerimento possa ser votado nesse momento, o requerimento 42.16.2023, de turno único, da Comissão de Segurança Pública. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria que pede retirar de pauta todos os requerimentos dessa fase, com exceção do requerimento 4.216, de autoria da Comissão de Segurança Pública, e requer que seja encaminhada a Procuradoria-Geral de Justiça, pedindo de providências para considerando declarações efetivas do secretário do Estado da Fazenda e pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão durante a audiência pública, comissão em 16 de 10 de 2023, que afirmar que não darão cumprimento ao dispositivo da Lei nº 24.217.126, de 12 de 2022, que dispõe sobre obrigatoriedade à divulgação do Poder Executivo do porcentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores. Em votação, requerimento... Não é ele. O primeiro requerimento é do Roberto Andrade. É um só. Em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem com cinco anos. Aprovado. O requerimento é retirado. Agora vamos votar o requerimento. Bom, agora você vota. Devolvo à presidência os trabalhos ao deputado Roberto Andrade. Em votação, requerimento 4.216 da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Agora pode caminhar. Agora, espera. Presidente... Antes do índice. Presidente... Presidente... Pela ordem... Perdão. Presidente... Boa tarde. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, deputados Duarte Bestis, sargento Rodrigues, deputado Tito Torres. Pela ordem, ele tem um objetivo de fazer um questionamento importante nessa Comissão de Administração Pública, antes de a gente ter aqui a reunião, cujo objetivo é arguirmos o secretário da Educação, por conta daquilo que diz esse requerimento, do possível uso político da secretaria em interesses que não são interesses da administração pública. Mas acho que todos aqui, nossos consultores, assessores, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, se depararam, deputado sargento Rodrigues, com a notícia de que o representante do governo de Minas, em Brasília, pediu uma propina. Diga-se passagem, a guela bem larga do sujeito, uma propina de R$ 900 mil em troca de um cargo público. E, imediatamente, nós tivemos uma resposta, que essa resposta veio bem célebre por parte do governador, que, inclusive, postou nas suas redes sociais o seguinte comunicado. Determinei, diz o governador, Romeu Zema, a imediata exoneração de um servidor investigado por suposto desvio de conduta, mesmo que o ocorrido não tenha sido no governo de Minas. Na minha gestão, a tolerância é zero para a corrupção. Bom, sai a notícia agora, deputado Tito Torres, que o governo de Minas, o governador, já sabia disso há dois meses. O portal Metrópolis soltou agora a notícia de que há dois meses o governo do Estado já sabia dessa situação. Mas o meu questionamento aqui é o seguinte. Deputado Sargento Rodrigues, já que a tolerância é zero com a corrupção, já que a tolerância é zero com aqueles que têm uma ficha corrida da administração pública, por que o senhor Luiz Cláudio é o secretário da Fazenda do governo de Minas? Por que o senhor Regis Moisés dos Santos é o chefe de gabinete do senhor Luiz Cláudio? Por que esses dois, juntamente com o senhor Gustavo Barbosa, que saiu do cargo, foram alvos de investigação de uma CPI no Rio de Janeiro? Por que quebraram a Rio Previdência? Por que estiveram envoltos num dos maiores casos de corrupção da história do Rio de Janeiro, Operação Delaware? E são essas pessoas, deputado Sargento Rodrigues, que têm a chave do cofre em Minas Gerais. Então, governador Romeu Zema, aqui o questionamento, se a tolerância é zero e se vale para alguém que é uma unguela larga, que pediu 900 mil em propina, deveria valer também para quem está devidamente indiciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que quebrou a Previdência daquele Estado, cujo senhor Regis é proprietário e sócio de outras pessoas que estão na Secretaria da Fazenda, de institutos de Previdência Privada espalhadas pelo Brasil. Fica aqui o meu questionamento, se a tolerância é zero com a corrupção, ela tem que valer para todos os espaços da administração pública, sobretudo em um espaço tão importante como aquele que é o espaço onde se tem o poder da caneta e a distribuição dos recursos. Deputado Sargento Rodrigues, obrigado, presidente. Pela hora, presidente. Presidente, pela ordem. Pois não, presidente. Presidente, eu quero aqui cumprimentar o deputado professor Cleito pela fala lúcida, mas, acima de tudo, coerente. Tivemos acesso também ao relatório da CPI lá do Estado do Rio de Janeiro, onde as duas figuras aqui citadas pelo deputado professor Cleito estão inseridas na investigação lá no Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, depois pelo Tribunal de Contas daquele Estado. E olha, professor Cleito, que há uma diferença gigantesca em relação a Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se esses cidadãos forem investigados lá no Rio de Janeiro, não só pela CPI, pelo Tribunal de Contas, imagine se fosse aqui no nosso Estado. Com certeza, nós teríamos uma capacidade bem maior de exercer o controle externo e uma investigação mais séria. Mas eu solicito, presidente, aqui, já adiantando a fala do professor Cleito, eu solicito que a consultoria elabore requerimento para que tanto o chefe de gabinete da secretaria... presidente, eu estou concluindo, eu queria só que V. Exª pudesse pedir um pouco mais de silêncio para que eu pudesse concluir a minha fala. Conclua, deputado do sargento Rodrigo, gentileza. Presidente, eu pedi aqui a consultoria que elabore o requerimento com base na fala do deputado professor Cleito e caso o professor Cleito nos permita assinar o requerimento junto com ele, para que a gente possa ouvir aqui o atual secretário de fazenda e o seu chefe de gabinete que foram citados na CPI do Rio de Janeiro e investigados pelo Tribunal de Contas para que eles possam vir aqui prestar esclarecimento a esta comissão. A denúncia trazida aqui pelo deputado professor Cleito é gravíssima e a gente precisa aportar aqui o requerimento provocando a audiência pública para que esses dois cidadãos hoje ocupando o cargo de secretário de fazenda e chefe de gabinete possam prestar os esclarecimentos. Até porque eu tive acesso, deputado professor Cleito aos salários pagos ao atual secretário de fazenda e são salários de 50 a 60 mil há muito tempo salários de 50 a 60 mil. É bom que a gente aproveita também e pergunta qual é a base da legalidade para o pagamento desses salários. Então eu quero aqui corroborar com a fala do professor Cleito e ao mesmo tempo pedir à consultoria que elabore o competente requerimento para que tanto eu, deputado professor Cleito possamos assinar o requerimento e provocar a audiência pública. A deputada Beatriz também se manifestou o interesse de assinar o requerimento. Essas minhas considerações iniciais, presidente. Obrigado, deputado sargento Rodrigues. Passamos à terceira parte da nossa reunião que compreende de audiência pública. Já na mesa o secretário Igor de Alvarenga Oliveira Escaçate Rojas secretário de Estado de Educação finalidade da audiência esclarecer com a presença do secretário de Educação de Estado denúncia de utilização da política da secretaria de que é titular bem como tratamento diferenciado dado a parlamentares de oposição ainda associamento de atividade parlamentar em total de acordos com os princípios da impessoalidade e moralidade e legalidade da administração pública. Requerimento 6.703 de 2023 de autoria do deputado professor Cleiton. Passa a palavra em primeiro lugar ao autor do requerimento do deputado professor Cleiton. Presidente, boa tarde aos deputados e deputados aqui presentes. Boa tarde de forma muito especial àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, também ao secretário de Estado, ao Igor, que seja muito bem-vindo para essa audiência que vossa excelência, deputado Roberto Andrade, já leu, mas eu gostaria também de fazer a leitura novamente esclarecer com a presença do secretário de Educação do Estado denúncias de utilização política da secretaria de que é titular, bem como o tratamento diferenciado dado a parlamentares de oposição e ainda o cerceamento das atividades parlamentares em total desacordo com os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade na administração pública. eu não sei quanto tempo eu tenho, presidente, mas eu gostaria de trazer aqui um relato do que aconteceu com esse parlamentar e não foi um acontecimento isolado, mas reiterado às vezes um sentimento de perseguição por parte da secretaria de Estado e, por isso, a presença do secretário aqui para esclarecer se é alguma coisa pessoal, se é algum problema de relacionamento com a oposição dessa casa ou se é uma falta de preparo daqueles que estão à frente das superintendências do Estado e também da própria secretaria de Educação. Eu começo relatando um fato muito desagradável ocorrido no interior da Secretaria de Estado de Educação. Deputado Sargento Rodrigues, eu recebo no meu gabinete um prefeito, cinco vereadores que foram até a Secretaria de Estado de Educação solicitar uma obra estrutural para uma escola, uma pequena cidade, não tem problema aqui de mencioná-la, chamada Seritinga. Quando estavam de saída, o servidor da Secretaria fez a seguinte pergunta, quais são os deputados que vocês apoiam? o prefeito e três vereadores responderam, nós apoiamos o deputado professor Cleito e dois servidores disseram, nós apoiamos o deputado Rodrigo Lopes. Dois vereadores, eu falei dois deputados? Dois vereadores. E aí, deputado de Torres, o servidor vira e diz para os dois vereadores, deputado Rodrigo Lopes, aqui tem acesso livre, o deputado professor Cleito não passa nem debaixo da mesa. E eles saíram e vieram até o meu gabinete para contar o fato. Primeiro, que eu jamais passaria por debaixo da mesa da Secretaria de Educação, não é do meu feitio, ainda sou alguém que defende o processo civilizatório, eu acho que no processo civilizatório a boa educação manda que a gente não entre debaixo da mesa de ninguém. quanto mais de uma Secretaria de Estado de Educação. Esse foi o primeiro problema. Segundo, deputada Nayara Rocha, eu vou fazer uma visita a uma escola, uma escola na cidade de Extrema, dia 17 de dezembro de 2023. Inclusive, avisei que iria antes, porque, deputada Leninha, fui convidado por um vereador da cidade para mostrar uma situação vivenciada por aquela escola que necessitava, deputado Leleco Pimentel, de uma emenda parlamentar para construir algumas rampas de acesso, deputado Zé Guilherme, porque a cidade, aliás, a escola, ela tinha dois cadeirantes e os meninos precisavam ser carregados pelos colegas. Estou me dirigindo ao deputado Zé Guilherme porque eu sei que essa é uma bandeira de vida para ele. Inclusive, para alargar também um banheiro, já que o menino tinha que ser retirado da cadeira de rodas e colocado no banheiro pelos colegas. Quando eu chego, o diretor está parado na porta da escola, deputada Beatriz Cerqueira e diz assim, professor, os professores estavam ansiosos pela sua chegada, queriam te conhecer porque sabem que você, antes de ser um deputado, é um professor, queriam, inclusive, aqui conversar com você, te mostrar a escola, alguns alunos estavam ali em recuperação, mas olha esse áudio aqui. E ele me mostra um áudio que veio da superintendência de Ensino de Pouso Alegre dizendo o seguinte, que eu, professor Cleito, só poderia entrar na escola, deputado Carlos Henrique, mediante autorização da Secretaria de Educação. Está brincando. Não, não estou brincando não, deputado Sargento Rodrigues. A convocação aconteceu exatamente por isso. E aí, imediatamente, eu disse para o diretor, olha, diretor, só me desculpa, mas ninguém vai tirar a minha prerrogativa parlamentar de entrar na escola. infelizmente ou felizmente, ainda existe aqui uma liberação, empoderamento constitucional dado ao Legislativo Mineiro e esse áudio, ele não afronta o professor Cleito, esse áudio afronta o poder legislativo de Minas Gerais. Reportei a situação ao deputado Ulisses Gomes, líder, líder do bloco. Deputado Ulisses Gomes, ele estava, deputado Sargento Rodrigues, na sala do presidente Tadeu e o presidente Tadeu, como eu, também ficou indignado com essa situação e, para piorar a situação, eu recebo uma ligação da superintendente querendo jogar a culpa no diretor. Querendo jogar a culpa no diretor, como se o diretor fosse culpado e ali nós tínhamos um áudio da superintendência. Conversei, inclusive, na noite, o secretário teve, tenho que, aqui, de público, dizer que o secretário foi extremamente educado, que o secretário teve a lisura, a educação de me ligar, de conversar comigo, de pedir desculpas, mas, na semana passada, eu recebo no meu gabinete um vereador que pediu que não citasse a cidade, mas é de uma cidade do Centro-Oeste e esse vereador veio até o gabinete com um ofício solicitando uma emenda parlamentar para uma escola. E aí, quando ele estava no meu gabinete, ele ligou para a diretora dizendo o seguinte, diretora, estou aqui com o deputado professor Cleiton, a solicitação está acontecendo aqui, ele vai atender, mas nós gostaríamos de fazer uma visita à escola porque ele quer ver a escola. E aí, a diretora diz o seguinte, olha, infelizmente, o professor Cleiton não vai poder vir aqui porque a superintendente de Divinópolis disse que não é para nós permitimos que deputados de esquerda e deputados de oposição entrem nas nossas escolas na superintendência de Divinópolis. Semana passada, secretário, de novo, secretário, como aconteceu com a deputada Lohana, como aconteceu com o deputado Ulisses Gomes, como tem acontecido reiteradamente. Então, eu quero crer, eu quero acreditar que isso não é uma orientação de Vossa Excelência, que não partiu da Secretaria do Estado de Educação e eu tenho dois minutos e eu gostaria de encerrar com uma breve reflexão. Eu conheço a sua história, sei de onde o senhor veio, sei a sua história como diretor, inclusive como um militante de uma das associações mais importantes de defesa da educação que é a de ONG. Há uma obra do Machado de Assis chamado Memórias Póssimas de Braz Cubas, 1881, marco na literatura brasileira. E o Braz Cubas, ele tinha um escravo chamado Prudêncio e o Prudêncio, para quem não conhece a história, era o cavalo do Braz Cubas. O Braz Cubas o esporava, o Braz Cubas o chicoteava, o Braz Cubas o fazia ali mesmo de animal, inclusive, quando o Braz Cubas se cansava, é que ele parava de montar no Prudêncio. Alguns anos depois, deputado doutor Maurício, quando, até contrariando a família, o Braz Cubas, muito entristecido pela morte da sua mãe, vai e dá alforria para o Prudêncio. O Prudêncio vai embora e, certo tempo depois, o Braz Cubas, ele está no centro do Rio de Janeiro, quando, de repente, uma confusão deliberada, ele se aproxima e se depara com uma cena que é uma cena marcante. o Prudêncio, o escravo, alforreado, montado em um homem, levando o mesmo à exaustão, exporando, chicoteando, fazendo ali as mais graves torturas que alguém poderia sofrer. E o Machado de Assis faz uma reflexão importante. aquele que foi oprimido um dia se transformou em um opressor. Secretário, não esqueça a sua história, não esqueça de onde o senhor veio, não se transforme num Prudêncio à frente dessa Secretaria de Educação, principalmente, tirando de um parlamentar professor a sua prerrogativa parlamentar de não só fiscalizar as nossas escolas, mas de vir de chão de fábrica e poder olhar nos olhos de um professor e ouvir dele o que ele precisa, mas também auxiliar a sua secretaria com as emendas parlamentares que, da minha parte, 70% vão para a educação. São essas as minhas considerações, presidente, e eu agradeço aqui a essa casa por ainda temos a oportunidade de exercermos uma função que nem esse governo autoritário vai poder tirar de cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra agora para o deputado Sargento Rodrigues, membro também dessa comissão. Presidente, eu estou aqui estarecido, chocado com a fala aqui do deputado professor Cleito, porque eu acabei de conversar com o presidente mais cedo e eu contava exatamente uma situação durante o governo do PT a que eu sou um crítico ferrenho e contumaz. Vou repetir, sou um crítico ferrenho e contumaz. E fiz isso com muito vigor durante 2015, 2018. Mas eu me lembro perfeitamente de uma tentativa do líder de governo, na época, deputado Duval Ângelo, ensaiar uma possibilidade de impedir ou tentar amenizar uma convocação. E a resposta vinda do presidente da Assembleia, o deputado Adal Clever Lopes, foi que, de maneira alguma, o parlamento iria se curvar a esse tipo de coisa para o par do Poder Executivo. A convocação foi mantida e o comandante-geral da PM aqui esteve acompanhando mais 14 coronéis. Acho que ele estava com tanto medo, foi nesse plenarinho aqui mesmo. Ele trouxe mais 14 coronéis e sentou do lado dele aqui depois da convocação. Tem coisas, presidente, que não se abrem mão na função que a gente exerce. O professor Cleide falando das emendas, eu estou agora com um episódio não sei se eu chamo de esquizofrênico, excêntrico, o comandante-geral da Polícia Militar, o atual comandante-geral, Rodrigo Piasse, querendo determinar onde que vai as minhas emendas. Um valor de 4,55 milhões, da mesma forma distribuída igual o professor Cleide falou aqui, eu distribuindo para diversas companhias, pelotões, destacamentos e batalhões e ele me manda um ofício aqui respondendo um requerimento dizendo que deseja aplicar as emendas em outra área, completamente diferente daquela prevista na lei orçamentária e aquela designada. O parlamento não pode se curvar a esse tipo de coisa. O parlamento tem que ter o seu lugar. Impedir um deputado de adentrar um órgão público, primeiro que jamais, secretário, jamais o senhor tem competência de fazer isso. Porque onde é que o senhor vai arrumar uma competência dessa? Em qual lei? Qual lei o senhor estaria respaldado? Qual é a lei? Porque o senhor deve seguir os princípios da administração pública e os princípios é legalidade e impessoalidade, moralidade e publicidade. E no nosso caso a Constituição do Estado, inserida aqui, repito, pelo colega Inácio Franco, a razoabilidade foi inserida como o último princípio. E até esse que é o mais, eu diria, mais equilibrado desses princípios na Carta Estadual, não é razoável você taxar aqui um deputado, você não pode entrar em um órgão público. E como é que exerce fiscalização? Eu vou ler o que eu falei aqui ontem para dois secretários que vieram aqui encher linguiça, descumprir a lei, ontem, lá na Comissão de Segurança Pública, descumprir a lei num verdadeiro embromejo e afrontar o Poder Legislativo, que parece que é isso que alguns secretários de Estado estão fazendo com a Assembleia, afrontar o Legislativo. Secretário, essa aqui é a Constituição do Estado, o bom que eu estou perto do senhor, fica mais fácil. Artigo 73, a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Foi professor que escreveu isso aqui, não, Tito Torres? Foi eu, não. Isso aqui é Constituinte Mineira de 89. Podemos até aqui lembrar do saudoso e querido amigo, professor Bonifácio Mourão, relator, que teve como seu assessor o professor Anastasia? Esse sim, meu respeito, minha admiração às duas pessoas aqui citadas, tanto ao professor Bonifácio Mourão, deputado estadual constituinte, e também ao ilustre professor Anastasia, por excelência e competência. Olha, quem é que ele teve como assessor? Esse sim, escreveram como relator, deputado Ulisses Guando. E aqui, quando a gente pega aqui o artigo 73, os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado, dos poderes do Estado e entidades de administração indireta, se sujeitarão a controle interno exercido, na forma integrada pelo próprio poder e entidade, externo a cargo da Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas, que agora vai se tornar a realidade o verdadeiro auxílio com a iniciativa do nosso seletivo, senhor presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, agora sim, esse auxílio sairá do papel, vai ganhar materialidade para que a gente realmente exerça com mais eficiência, com mais serenidade a fiscalização do Executivo. E aqui tivemos a grata presença do ex-presidente dessa casa na data de ontem também, o colega e amigo Agostinho Patrus. Mas o parágrafo segundo, deputado Atituto Torres, Diz o seguinte, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, esse o secretário da Educação aqui à minha esquerda, servidor público ou empregado público, de que tenha o resultado eu possa resultar. Ofensa moral da administrativa, ao patrimônio e aos demais interesses legítimos, coletivos e difusos, prestação de serviço público insuficiente, tardio e inexistente, propaganda enganosa que o Zema veio fazendo com a segurança pública o tempo todo, propaganda enganosa. Hoje eu estive lá na Comissão de Segurança Pública o próprio superintendente da Sejuspo dizendo que as reaturas estão caindo com mais pedaços e com déficit efetivo que não conseguem cumprir a missão de escolta. Inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo. Eu pergunto, ofensa direito individual, coletivo, consagrado nessa Constituição. Eu pergunto, como é que o professor vai fiscalizar isso? Nós vamos fiscalizar de que jeito? Fingindo que a Assembleia existe? Então, secretário, ser obediente à lei não é favor do senhor, não. Isso é dever. Agora, se algum superintendente em nome do senhor ou com a chancela do senhor ou com a proteção do senhor fez isso, nós não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir que isso aconteça. E descumprimento de lei cabe crime de responsabilidade, secretário. E eu quero aqui trazer aqui uma fala o nosso presidente presidente. O presidente Tadeu precisa começar a levar esses casos ao procurador-geral de justiça para que essas pessoas possam responder. Porque, enquanto está no campo das tratativas políticas, está indo bem. E, olha, os senhores deputados e as senhoras deputadas estão convivendo com um presidente extremamente benevolente do ponto de vista da paciência, da tranquilidade, extremamente mediador, que, para tirar do sério, eu nunca vi até hoje. Nesses 16 anos que estou aqui ao lado dele, eu nunca vi. Mas, se tivesse sido no mandato passado, essas coisas não estariam acontecendo, não. Especialmente nos dois últimos anos do mandato passado. o presidente Agostinho teria muito menos paciência. Então, agradeçam muito a paciência que o nosso presidente está tendo com esses casos. A Assembleia não pode ser afrontada do jeito que vem sendo afrontada pelo Poder Executivo. E, quando eu falo isso, não é por um acaso, não. Nós tivemos, no ano passado, cobrando o cumprimento de uma lei, que é uma lei que determina, Roberto Andrade, a divulgação do índice para efeito do índice de revisão geral anual dos servidores. Aí tivemos dois secretários que acabaram falando, eu não vou cumprir a lei. Aí tinha um secretário de governo que vem até a Assembleia numa audiência pública, ele sequer foi convidado, mas ele veio para proteger os dois secretários na Comissão de Segurança, bateu no peito e falou, nós não vamos cumprir a lei. E é o mesmo secretário que foi lá e aprovou a lei em dois turnos, Tito. Ontem me veio aqui dois subsecretários num embromeixo, num disse e não me disse e não cumpriu a lei de novo. Então vocês devem estar perguntando assim, o caso aconteceu o professor Cleit, por que o sargento Rodrigo está indignado? Estou indignado é por isso. O comandante-geral da Polícia Militar quer dizer onde as minhas emendas serão aplicadas. Vêm dois subsecretários aqui ontem dizer que não vai cumprir a lei. E aí não quer reação? Não quer que ninguém reaja? E agora a gente recebe uma denúncia tão grave como essa aqui. Eu me solidarizo com a vossa excelência, deputado professor Cleit. A vossa excelência fez muito bem. Eu estava aqui no dia que o requerimento foi votado, votei favoravelmente à convocação do secretário para que isso não aconteça de novo. A Assembleia, independente de qual o deputado seja, o parlamentar seja da base de governo, independente ou da oposição, ele precisa ter o seu mandato respeitado, as suas prerrogativas respeitadas. E a lei precisa ser cumprida, ela não pode ser letra morta, não. Ou então nós temos que pegar o artigo 73 da Constituição e rasgar. Nós temos que rasgar, porque aqui fala obediente à lei. E aqui ninguém vai rasgar, que para rasgar nós temos que juntar todo mundo de novo e alterar a Constituição, no sentido de alterar o texto. Eu só espero, presidente, que o secretário aqui ao meu lado, ele possa trazer os esclarecimentos devidos e se ele tomou alguma providência. Porque também ele tem que ter tomado providência. E se tomou providência, qual foi a providência legal que o senhor tomou? Porque o que o senhor está falando aqui, professor Cleit, de um áudio, no mínimo, já tem que ter um processo de iniciativa aberto. Pega o estatuto do servidor. Quem diz que o servidor, à luz do estatuto, tem competência para barrar um deputado? Primeiro que ele não pode. Segundo, que ele está cometendo a mão de autoridade. Terceiro, ele está cerceando as prerrogativas parlamentares. Então, eu quero ouvir aqui do secretário qual foi o procedimento que ele abriu ou se ele acionou a corregidoria do órgão dele. Qual é a providência legal que o secretário tomou aqui? Presidente, por ora, eu encerro minhas palavras e agradeço a vossa excelência. muito obrigado. Dá água. Deputada Nayara Rocha, membro da sua comissão, se deseja fazer uso da palavra. uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente Roberto. Na oportunidade, eu aproveito aqui para abraçar todos os demais colegas. gostaria de registrar aqui, secretário Igor, que eu sou muito bem atendida na Secretaria de Educação. Todas as vezes que levo às demandas pertinentes com relação aos municípios ou às demandas que aparecem, eu sempre fui muito bem atendida. Então, gostaria aqui de te agradecer. Não concordo com o que ocorreu com o deputado Clayton, porque eu acho que aqui todos têm o direito de entrar em qualquer órgão público e, como já foi dito aqui, isso é necessário. A minha única reclamação é que eu estou com duas escolas para ser inaugurada, sabe, João? Lá em Vespasiano. E o governo fez escola e não inaugura, não tem nome. Então, eu gostaria só aqui de registrar a necessidade, porque os alunos estão se sentindo abandonados, porque fica chamando escola do bairro tal, escola do bairro tal. E aí eu já apresentei aqui, inclusive, nessa comissão, no qual eu agradeço todos os parlamentares que votaram pela aprovação, que foi realizada pelo colegiado. Gostaria aqui também de ressaltar e cumprimentar a deputada Beatriz, que faz um excelente trabalho à frente da educação, no qual eu admiro muito, viu, Bia? E com relação às minhas demandas, como eu disse, todas são muito bem atendidas, então só tenho que agradecer ao secretário, a todos os funcionários da secretaria, por toda cordialidade com o nosso mandato. Acabou de provar. Muito obrigado, deputada Nayara Rocha, a deputada Beatriz, deputada Beatriz Sequeira, já falou que ia falar depois, não é, deputada? Então eu vou passar a palavra agora para o líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes. Presidente Roberto Andrade, boa tarde, a vossa excelência, a todos os deputados e deputadas que acompanham esta comissão, cumprimentar o secretário Igor, a todos os deputados e deputadas aqui. Antes, obviamente, de comentar do fato da denúncia do nobre deputado Cleito, que à época me ligou, acho que a gente não tem que polemizar aqui, mas é difícil não polemizar ouvindo as palavras do nobre deputado Sargento Rodrigues, quando traz e ilustra várias situações aqui, presidente, com relação às narrativas construídas e à imagem vendida deste governo, que tenta, e particularmente tem conseguido a todo momento, maquiar as verdades de Minas. Nós poderíamos aqui falar das contas públicas, do aumento do seu endividamento, e ele vem com a historinha do Estado nos trilhos. e está provado cada vez mais, não só pelo regime e tudo mais, mas pelo enorme endividamento que Minas vive. E aí a máscara começa a cair. a dificuldade que o governador tem e teve ao longo dos anos de entender a política, do diálogo, da construção, do respeito e da democracia, quando passou o ano inteiro do seu primeiro ano, do segundo mandato, atacando, criticando o presidente Lula, e agora viu que, apesar das divergências, quando se tem compromisso, como o presidente Lula tem, senta, conversa, a primeira vez ele ainda criticou, acho que agora ele começou a compreender, mas a gente tenta, ao longo do tempo, mostrar que é na política que a gente resolve as coisas. E é exatamente na política que o parlamento se constrói, a política na sua essência, da política séria, de diálogo, de respeito, respeitando, essencialmente, os diferentes, pensamentos diferentes, a gente debate, constrói e sai com alguma coisa aqui. Mas um governo que tem dificuldade, deputado Sargento, de cumprir acordos aqui na casa. Hoje de manhã nós estávamos fazendo uma audiência pública agora, fora o grave, um dos graves que a vossa excelência carrega, que é o acordo não cumprido e assinado com a segurança pública. Nós tivemos uma belíssima audiência pública, com a presença de muitos deputados e deputadas, prefeitos, lideranças do Estado todo discutindo, o aumento de imposto, que, aliás, é outra contradição que o Zema sempre diz que não aumentava imposto do Partido Novo, aumentou o imposto no ano passado, mas destinado com uma justificativa, destinado a tentar confrontar e promover o combate à miséria no Estado. E não bastasse o tema, o aumento do imposto e a destinação do recurso, o governador, no ano passado, não previu no orçamento este aumento de imposto que ele colocou. Para quê? Para que ele pudesse usar, deputada, o dinheiro a Deus dará. sem um compromisso do que a lei prevê. Com todo o debate que o Parlamento promove e aqui se tem esse compromisso, nós buscamos, no diálogo e no acordo com a base do governo, com a Comissão de Descalada Financeira, com o presidente da comissão, o líder do governo, com o aval do presidente da casa e o texto do próprio governo, uma emenda que ajustasse esse assunto, resolvesse o problema. Foi aprovado por unanimidade na casa. Vamos lá? Pasmem, o governo não cumpre e veta tudo. Então, essa contradição que permeia, se sustenta dentro deste governo, é a grande dificuldade que nós temos. E por que estou dizendo tudo isso aqui? Porque, se tem um momento, talvez, que seja muito oportuno, não é simplesmente olhar para o governo, ver suas deficiências, suas faltas de cumprimento de acordo, mas é olhar para nós mesmos. Ou esse parlamento cria a sua identidade, se fortalece, não é base, nem oposição, não é lado aqui, é a sustentação constitucional, o respeito ao nosso papel, ou de nada valerá tudo isso que estou falando, porque aí são críticas em vão, deputado. Nós vamos ficar criticando a hora que a gente tem a chance, o poder, a decisão e, constitucionalmente, o dever, porque não é só o poder, é o dever de fiscalizar, nem isso a gente se une. Nem isso a gente é capaz de ter a compreensão de que, na vida pública, assim como na vida nossa, o ciclo da vida e da política, uma hora é um de um lado, outra hora é de outro. Claro que isso a gente aprende com o tempo. A hora, de repente, a gente está entrando, você tem um mandato só, você vive só aquela experiência, parece que a experiência é única. Aí, de repente, você é governo, de repente você é oposição, você é governo de novo, aí você começa a ver que o ciclo da vida, você tem que, se você não aprende na teoria, na prática, vai mostrar para você que uma hora você está de um lado, outra hora você está de outro, então vamos respeitar o processo que ele vai fazer bem, não só para todos que aqui atuam, mas a consequência dele é melhor ainda, porque a sociedade vai colher o resultado disso. Mas, chegando aonde a gente está, que é essa audiência pública, lamentavelmente, secretário, porque são fatos que não se resumem única e exclusivamente ao triste episódio do deputado Cleito, ou a tristes episódios de falta de cumprimento do acordo e várias coisas do governo aqui que acontecem, sérias, graves, mas o fato dele já aconteceu particularmente comigo. Dia 15 de setembro do ano passado, visitando a cidade de Monsenhor Paulo, na escola estadual Padre Rogério Abdala, do qual eu havia destinado emendas no ano de 2019 para a TV Imobiliária que comprou equipamentos e no ano de 2022 para o sistema de segurança, ou seja, em 2023 eu fui lá visitar e fui também proibir de entrar. Ah, mas não aconteceu nada depois. Aconteceu. Aconteceu porque eu conversei com muitos deputados na comissão de educação, conversei com o secretário de governo, vossa excelência e me retornou, que é um triste episódio que se repetiu. E eu tomei a decisão naquele momento de não esticar a corda nessa situação, porque é uma corda que iria estourar na mão do mais fraco, da diretora que recebeu uma ordem, de uma superintendente que não ia sumir de onde recebeu essa ordem. uma situação que aconteceu com o deputado Clayton é mais grave ainda porque, quando o deputado Sargento Rodrigues deixa o questionamento perfeito de qual é a explicação, qual é a justificativa para que isso não se aconteça, na verdade, nós estamos tratando de um caso que é recorrente. E aí é mais grave, é mais triste, é mais lamentável, porque não pode. Não dá para simplesmente acreditar, e aí eu tenho a mensagem aqui que a escola recebeu, entre aspas, entrei em contato com a inspetora da Secretaria Regional de Ensino de Varginha, infelizmente, a visita do deputado precisa ter autorização da Assessoria de Relações Institucionais, ARI, da Secretaria de Estado de Educação. Ou seja, essa é uma orientação oficial determinada pela Secretaria, que lá fiz os diálogos necessários, tentei compreender, não quis que uma servidora fosse prejudicada exclusivamente por uma situação como essa, não resolveu o problema, mas o problema pior do que não resolver naquele momento, porque aí, enfim, deixei de fazer a visita, de fiscalizar e de entregar os equipamentos para depois acontecer de forma mais intensa, mais grave e gerar essa consequência. Então, o que eu trago aqui além, obviamente, ter total disposição de vir aqui e ouvir o secretário para que a gente tenha uma solução para isso, é um assunto para nós, deputados. Muitos aqui que já têm outros mandatos, já foram oposição, foram situação, outros que talvez gozam da alegria, se é assim, ou da satisfação de ser governo e não conseguem compreender ou é a primeira vez no parlamento e não tem essa noção, amanhã não vai ser. É inaceitável qualquer governo impor dessa forma. Ter um tratamento diferenciado como este governo tem e muito, mas muito, como, com todo respeito, o deputado aqui comentou e outros vão comentar, que libera emendas, que paga as coisas dos outros, que visita, que faz as obras, que tudo mais, e que não paga metade dos compromissos que a oposição tem aqui na casa, porque esse é o levantamento que nós estamos fazendo, não paga. Isso tudo bem, se é que faz parte do jogo, se é esse jogo que o governo quer fazer, está estampado, faz parte dos acordos que todo mundo quer cumprir ou não cumprir, agora, da responsabilidade constitucional, do dever e do compromisso, nós não podemos compactuar. Aí não tem lado, aí não é oposição à situação, é algo que o parlamento tem que se unir e não pode permitir. Nós tivemos uma denúncia tão grave quanto agora, que o Ministério da Saúde destinou mais de 40 ambulâncias para o SAMU no Estado de Minas Gerais, ficaram quatro meses paradas no pátio do DR, o deputado Cristiano foi lá e foi barrado de entrar, foi no peito na raça, pode chamar a polícia, mas não estavam deixando ele entrar. O poder de fiscalizar, o Estado escondendo, aí a lógica política é grave, não é ao quadrado, é exponencialmente, porque é a denúncia grave aviação grave, de guardar algo há tanto tempo, esconder, não chegar ao beneficiário e, na hora que vai lá, ainda é barrado de um direito e um dever que o deputado tem, o direito legal e o dever de cumprir essa responsabilidade. Então, nós estamos vivendo, atrás dessa maquiagem gigantesca do marketing, muito bem feito, do governo Zema, um caos, um caos financeiro, um caos político, um caos de compromisso, um caos de desfazer a lógica política e chegar a ponto do caos constitucional de não ser permitido cumprir as obrigações de cada um. Então, eu proponho, não sei se é exagero de minha parte, um debate aqui da instituição, da casa, do qual o presidente Itadeu busca a todo momento, com a benevolência que vossas palavras dirigidas a ele foram muito bem colocadas, com toda a cautela e paciência que ele tem, fazer com que a Assembleia tenha a sua altivez, autonomia. Então, nesse sentido, é um dever muito mais do que nosso de parlamentares aqui buscar uma resposta para isso. Que parlamento que nós queremos? Submisso até que ponto? Do respeito e dos acordos políticos que todo mundo tem legitimidade de fazer e faz, agora, da função constitucional, esta casa não pode aceitar, essa comissão que promove esse debate tem que ter um encaminhamento para que a gente realmente... E não é só ter punição, também, em cada um de todos os atos que nós estamos falando, mas ter realmente posição para que todos saibam. Isso a Assembleia não vai aceitar. E se é determinação de governo, que ou o governo mude, ou aqueles que vão falar em nome do governo tenham a noção do que vão responder por isso. E isto é o dever dessa casa. E estamos abertos a esse debate aqui. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Agradeço o deputado Roberto Andrade, nosso vice-presidente, que conduziu essa reunião até aqui. a secretária de educação, professor Igor, deputados, tanto da comissão quanto os demais presentes. Com a palavra agora, a deputada Leninha. Obrigada, presidente Leonil de Bolsas. Eu queria cumprimentar o secretário, também meus colegas parlamentares aqui nesta tarde. Eu queria destacar somente duas coisas. A primeira é que parece que é lamentável a gente estar aqui discutindo esse assunto novamente. Me lembro quando virou a legislatura, nós tivemos sérias denúncias de deputadas que foram proibidas de compor dispositivo do governo, que tiveram dificuldade de participar de qualquer evento do governo por esse estado afora. Eu me lembro perfeitamente, isso foi logo no início dessa legislatura. Ou seja, parece que a lição não foi apreendida dessa relação entre o executivo e, principalmente, nosso bloco de oposição. Eu quero retomar a importância desse debate do nosso papel, do nosso papel na sociedade e na política, de fiscalizar, de independente da questão ideológica, cumprir o nosso papel constitucional. Então, eu acho que fazer isso não é só com a educação, acho que chama a atenção para o governo e também para outras secretarias. Então, botar esse debate significa, inclusive, que nós daqui da casa temos que pautar isso para a gente não chamar mais uma audiência para discutir sobre a nossa autonomia, a nossa legitimidade do nosso papel constitucional. A segunda coisa é um pouco isso. Eu estou no norte de Minas, no interior, é claro, também coloco emendas em diversas escolas e, de fato, a gente fica constrangido quando a gente coloca a emenda, não só para ir lá fazer vídeo, não é isso, eu quero ir lá para ver se, de fato, o dinheiro foi empregado conforme foi combinado. É fiscalizar, é o nosso papel de apurar e a gente gosta de prestar contas. E prestar contas é convide, é falar que o equipamento foi comprado. Diversas vezes a diretora fala que não pode receber. muitas vezes eu fui fazer entrega de equipamentos, de emenda, sem a direção da escola estar presente. Então, eu lamento profundamente, eu acho que na questão da democracia, da construção, da boa política, a orientação que tem que ser dada é o nosso papel constitucional. Aí eu queria lembrar esse fato do deputado Cristiano, nós não queremos saltar muros, nós não queremos empurrar portões para fiscalizar nada, como a gente vê na prática de alguns parlamentares, mas também do que fiscalizar é a gente buscar soluções para os problemas. Dizer que tinha milhões, milhares, não milhões, milhares de ambulâncias paradas, é entender por que está parado. Como é que nós podemos resolver frente a um Estado que está muito ausente na questão da saúde, lá na ponta? Como a gente ajuda na questão da cidadania da população, seja na educação, na saúde, na infraestrutura? Então, eu acho que o debate aqui, secretário, é no sentido de que não só a sua secretaria, mas nós estamos falando de todas as secretarias deste governo, que haja mais respeito com o nosso papel, que haja mais respeito com a nossa função de fiscalização, porque, inclusive, a gente ajuda o governo a ter transparência, a saber que o dinheiro público chegou de fato onde deveria chegar. Então, eu creio que, para nós aqui da mesa diretora, eu estou a primeira vice-presidente da Casa, acho que o recado dado para o presidente é nesse sentido, da gente retomar esse debate, já que ele voltou depois de alguns meses, então, nós não podemos permitir que isso se prolongue e a gente precisa, de fato, nos colocar, não de cabeça baixa, não de cabeça erguida, do nosso papel enquanto legisladores e fiscalizadores do Estado de Minas Gerais. Esse é o meu recado, eu espero que, dessa audiência, a gente consiga encerrar esse debate tão raso e pequeno sobre o nosso papel e o papel do Executivo, que a gente possa pensar para cima, ter atitudes e gestos concretos para que nenhum lugar desse Estado se repita esse constrangimento que o professor Cleiton, o deputado Ulisses, que a gente passa nas estruturas públicas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Lúdia Falcão. Presidente, só verifica se eu me inscrevi aí, porque eu pedi junto com a Lenina. Quem tinha anotado, quem havia anotado anteriormente, eu vou colocar aqui. Obrigado pela gentileza, deputada Lúdia, porque a Comissão de Direitos Humanos nos pediu aqui que pudesse também dar colo. E eu também não vou ser covarde de falar e sair, porque vou ficar prestando atenção. Eu quero utilizar essa palavra porque também, infelizmente, tenho o mesmo testemunho. Secretário Igor, nós estivemos com diversas escolas, família agrícola, na cidade administrativa, onde a pauta era muito aberta e clara para todos de que nós não temos hoje a segurança alimentar garantida pelo Estado aos alunos do campo. naquela ocasião, fomos também tratar com o senhor de uma emenda parlamentar do deputado federal Padre João para que a gente pudesse equipar as escolas. E, além daquele debate, nós também dissemos da nossa contribuição, junto com a deputada Beatriz, da realização de um debate público aqui na Assembleia sobre a pedagogia da alternância. Pois bem, nós tivemos no dia da audiência pública a assessoria do senhor dizendo à direção de escolas, família agrícola e duas em específico que procurassem outros deputados que comigo não valeria a pena e que nós não teríamos resolvido o problema. Diversas foram as vezes que nós fomos à comissão de educação, ciência e tecnologia e na sua ausência quase que todo o tempo a assessoria sem resposta e muitas vezes a nossa sensação de um grave deboche contra os deputados e a deputada. Eu quero, não vou fazer de rogado porque a Beatriz fala por si, mas eu, no ano passado, me dediquei a estar ao lado para poder observar cada um desses gestos. Então, professor Cleiton, eu me somo não só a esse testemunho de dizer que a sua assessoria diretamente ligada às respostas dessa casa procurou direção de escola família agrícola para dizer que nós não resolveríamos nada na secretaria. E aí, eu lamento dizer ao senhor que nem o recurso para a merenda dos termos de fomento que o senhor se comprometeu saíram, perdemos a emenda parlamentar de 270 mil reais e, infelizmente, nem a diligência que foi enviada para a secretaria de Estado para opinar sobre o projeto de lei da pedagogia da alternância desde outubro do ano passado sequer foi respondida. Então, eu não tenho mais que três motivos porque para a ciência três motivos e três experimentos bastam para dizer que há um preterimento que há uma esculhambação dos deputados porque quando eu sou maltratado e quando o Carlos Henrique é maltratado é a Assembleia Legislativa. Então, é lastimável e diria até que se o senhor pudesse contar quantas vezes foi convidado para audiências públicas nessa casa e no ano de 2023 nós não podemos ter esse debate franco, respeitoso que em todas essas falhas infelizmente, secretário, se a assessoria está falando pelo senhor, o senhor assuma que a sua assessoria está agindo com um grave equívoco. Mas eu trago esses três elementos aqui e tenho a mesma liberdade e respeito de lhe dizer e de ouvir a resposta. Então, obrigado, presidente. Só vou ajudar a abrir o coro, mas eu quero ouvir e estarei aqui de volta. Muito obrigado, Lúdia, pela gentileza. A palavra, deputada Lúdia Falcão. Presidente Leonides, novos colegas, prazer estar aqui com vocês em um debate tão importante. E começo dizendo, como você bem disse, deputado Ulisses, que assim como muitos deputados aqui na casa estão presentes há vários mandatos, eu sou uma deputada novata de primeiro mandato e ao senhor secretário, eu sei da importância de estarmos alinhados para fazer uma Minas Gerais mais forte. E aqui eu não poderia deixar de destacar a importância do meu primeiro projeto aprovado nessa casa, que, por unanimidade aos meus pares e agradeço a todos por isso, nós aprovamos um projeto de combate à evasão escolar. e nós trabalhamos muito em conjuntos para fazer o plano de busca ativa e fazer com que a eficiência desse projeto fosse de fato adquirida por todos os nossos mineiros e beneficiar tantas crianças que sofrem com o abandono escolar. De toda forma, sei bem quando os senhores falam, professor Cleito, e aqui como deputado de primeiro mandato, acredito que, se Deus quiser e se a minha população também quiser, eu estarei em situações e também em oposições. E o que eu quero é ser respeitada. No entanto, acredito que possa ter acontecido algo pontual, porque eu falo agora, secretário, sobre a minha região, o Alto Pranaíba. Em relação a mim, que aqui é claro e evidente para todos que estão presentes, eu sou base de governo, sim, com muito orgulho. Sempre fui muito atendida, muito bem atendida pelo senhor e por toda a sua equipe, que com eficiência tratou muito bem a minha equipe também e atendeu muito bem as nossas escolas. Mas eu não poderia deixar de falar também que, na gestão anterior, quem cuidava da nossa região era um deputado que não era da base do governo, era um deputado que não andava ao lado do governador Romeu Zema e que mesmo assim sempre tinha boas entradas dentro da superintendência de ensino do Alto Pranaíba, que sempre fez o papel de fiscalizar e nunca foi barrado. Então, por mais que tenha acontecido isso, e aqui a gente pede desculpas, acredito que o governo e o senhor falarão sobre isso, ao professor Cleito e aos demais que sofreram com isso, acredito que foi algo pontual, porque na minha região não sofreu, professor, na minha região não aconteceu nada disso com o nosso deputado. Eu estou falando da minha região e aqui outros deputados poderão falar, como Nayara Rocha falou, que é muito bem atendida na região dela e acredito que todos os outros poderão endossar o que estou falando. Dessa forma, agradeço, parabéns pela sua tecnicidade, parabéns pelo seu compromisso com a educação de Minas Gerais. Vamos trabalhar para fazer com que a nossa Minas Gerais cresça e fortaleça cada vez mais. Conte sempre comigo. Obrigado, deputado Lúcio Falcão. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Meu nome, presidente, queria cumprimentá-lo e na sua pessoa cumprimentar todos os pares desta casa, deputados e deputadas. Também, aqui as pessoas que estão aqui na gavaria, a TV Assembleia, a imprensa de uma forma geral. O fato ocorrido com o professor Coeito, deputada rojana, rojana, bices, são fatos que, como você disse, deputada, pontuais. Também acho, isso não é uma rotina, não é uma rotina, não deveria ter acontecido, não deveria, e eu tenho certeza que isso não parte do nosso secretário. Isso não é uma norma, mas serve para reflexão, serve para ver que isso não tem necessidade de acontecer, são coisas muito pequenas diante de tantas coisas grandes do Estado, mas que não devem acontecer. Isso eu concordo plenamente. E eu sou daquele pensamento que a gente nunca analisa uma pessoa, um órgão, qualquer coisa que seja pelas falhas e pelos erros. A gente analisa pela média. Os erros têm que ser corrigidos. Mas quando se analisa pela média, eu posso dizer, secretário, que a média do nosso Estado, em todos os setores, em todos os sentidos, e na sua secretaria, é uma média muito alta. Tem os problemas, sim, que inclusive eu critico, agora há pouco ainda te cobrei coisas que acho que deveria ter acontecido há muito mais tempo e que tem sido, no meu entendimento, ficado, não deveria ter ficado para trás. Mas eu entendo e eu analiso, como eu disse antes, pela média. Um Estado que hoje tem 100 mil jovens nutríveis do futuro. Gente, que coisa mais importante que é isso, deputado Carlos Henrique? um jovem, lá em São Sebastião do Paraíso, hoje está trabalhando lá na WMZ, falando assim, eu estou ganhando 4.500 reais e não tinha emprego. Você vê tantos e tantos jovens, eu fui lá na formação, na formatura, lá na Universidade Administrativa, 200 jovens, a felicidade dele pegar aquele diploma ali de uma formação profissional, que hoje é a grande carência do nosso país, essa mão de obra profissionalizada. Um Estado que hoje tem mais de 3.160 obras, escolas que têm ali obras efetivas. É muita obra, é muita conquista. Mãos à obra, então, aquele programa que houve uma adesão de mais de 600 municípios, mais de 1.700 escolas entre reformas e construções, ou seja, nós estamos vivendo um momento muito rico da educação, mas muito rico. Quando nós falamos de ônibus, quantos e quantos ônibus, deputado Duarte Becher, quantos e quantos ônibus estão chegando? Prefeituras, inclusive, da esquerda, não tem nada a ver, da oposição, inclusive na minha região. E o prefeito fez questão de entregar a voz, aqui é do Estado, o deputado Aranha também estava junto. Nem precisava ter falado, porque é normal, aquilo é um direito dele. Diferente do ano passado. Nós ficávamos, o ano chegando nos outros municípios, nós não tínhamos acesso, não. O ano ficávamos nos depósitos, nós nem retorno tínhamos nossos ofícios. Nossos professores recebendo em dia, gente, nossos professores hoje podem fazer o crédito consignado, o nosso aposentado pode fazer que ele tem crédito no banco e o banco sabe que vai receber. Nós vivemos um momento que a instituição, o Estado, ela é respeitada. Tem as falhas, como eu disse, tem, mas isso não pode ser a tônica da Assembleia. A Assembleia tem, no meu entendimento, que enaltecer as grandes conquistas. hoje eu posso ir na missa em São Sebastião do Paraíso e não sou abordado na porta da igreja pelas aposentadas desesperadas que a sabia no meu horário de eu ir na missa e sabia que podia. Pelo menos eu seria uma voz para dar uma esperança para ela. Hoje não tem mais, não. Não tem mais isso. Essa aposentada recebe. hoje qualquer pessoa que estiver de audiência com o governador Romeu Zema, ele não precisa deixar o celular lá na portaria, não, o deputado Duarte. Ele pode levar o celular com ele, com qualquer secretário. Mas, gente, há uma mudança muito grande nesse Estado. A nossa superintendente, e eu tenho contato com muitas, como é bom conversar com elas, a gente fica animado, a gente fica feliz. A nossa, um programa que foi criado no governo Bolsonaro das escolas cívico-militares, vai lá na Princesa Isabel, vê que era a escola antes e vê que é hoje. Infelizmente, o atual governo federal quis acabar com as escolas militares. O governo Zema manteve, vai manter nossas escolas e vai até ampliar. O governo do Paraná está com 400 escolas, deputado Endo, 400 escolas cívico-militares. O índice do rendimento estava lá em cima. Disciplina nas escolas. Ou seja, nós vivemos um momento interessante, sim, gente. Quando critica-se, por exemplo, o caso da Luísa, lá da superintendência de Vinópolis, houve aí um estresse com a deputada Lohana, ok, precisa corrigir. Mas é uma grande superintendente. Vai nas escolas, vai nas escolas, na região, vai nas cidades. Não foi indicação minha, não, gente. Não participei, não. O deputado Endo conhece. Ela foi alçada ali pela sua competência, mas, logicamente, com outros deputados participando da indicação. Atende bem todo mundo. As escolas têm funcionado muito bem. E hoje, ela foi falada. Ela queria, até para mim, ela chegou a ligar, desesperada, queria pedir demissão do cargo do deputado, o secretário Igor. Eu fui um dos que joguei água benta. Agora, o deputado tem, sim, acesso livre a qualquer escola. Mas nós sabemos também de deputados que vão em escolas e fazendo política, levando candidatos a tirar colo, juntos, para apresentar. Não é um caminho. Mas o acesso livre, cobrança, ainda mais levando recursos, como é o deputado Cleito, uma necessidade da escola. Isso é muito bem-vindo. Então, eu vejo por estes rumos, sabe, gente? Precisamos entender que neste governo tem suas fábias e tem seus defeitos. Mas é um governo que não tem compromisso com o erro, com as coisas que não dão certo. Tem compromisso, sim, em acertar. E tem acertado muito. E nós temos visto isso acontecer. E, para encerrar, uma das coisas que mais me indignava e mais me incomodava era receber um e-mail, em uma ligação ou em uma reunião e falar que faltava recurso para a merenda. Hoje é o contrário, gente. Hoje tem muitos recursos para a merenda. Nunca se teve tanto recurso. as escolas sempre com bastante recurso. Recebi agora há pouco o pessoal de São Roque de Minas e dizendo que tem recurso não só para a merenda, como recurso, inclusive, para transporte. Lá à disposição. Está faltando ali um entendimento com o prefeito que os recursos existem, inclusive, no caixa da escola estadual. Isso. Então, em pouco tempo, houve uma virada de página muito positiva para o nosso Estado. Então, eu digo que tem os problemas, sim, precisamos corrigi-los, mas não podemos deixar encoberto o que tem de melhor que é os resultados e resultados muito positivos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência solicita aos colegas parlamentares que o objeto do requerimento esclarecer com a presença do secretário de Educação do Estado denúncias de utilização política da secretaria de que é titular, bem como o tratamento diferenciado dado a parlamentares de oposição e ainda o cerceamento das atividades parlamentares em total desacordo com os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade da administração pública. É só para lembrar que o requerimento tem um objeto aqui bem delineado. Com a palavra, nosso colega deputado João Magalhães, líder de governo. Para não falar outra coisa, ele falou alguma coisa complementando, eu não prestei atenção. Uma palavra, o ilustre parlamentar, líder de governo, líder de governo, João Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu serei breve. Na penúltima sexta-feira, dia 1º de março, logo pela manhã, eu recebi uma ligação da deputada Lohana. e a deputada Lohana estava até um pouco exaltada, uma vez que ela estava sendo barrada na porta de uma escola. Após ela me narrar o fato, entrei em contato com o secretário Higo, que encontrava-se em viagem, e em alguns minutos me retornou, ligou para a deputada Lohana. e pudemos constatar, deputado Cleito, que isso é uma questão isolada. Isso aconteceu apenas em uma superintendência, com apenas uma superintendente. Apesar de dois atores diferentes, vossa excelência, deputada Lohana, mas aconteceu na mesma região. Não houve aí uma ação deliberada, secretaria. A gente pode afirmar isso com certeza. o secretário Higo não seria dessa pequenez, de mandar uma resolução dessa magnitude para a sua superintendência. Eu posso falar pela minha região, tem ali a superintendente de Manhuaçu, de Caratinga, de governador Valadares, eu não vi nenhum fato, nem próximo a isso, com nenhum deputado da oposição. Todos foram sempre respeitados, visitam as escolas, elas acompanham os deputados, podem ser de situação de oposição, independente de quem seja. Então, eu quero aqui enaltecer a atitude do secretário Higo. E, imediatamente, quando nós ligamos sobre esse fato, deputada Lohana, ele entrou em contato com a superintendente, eu até procurei as mensagens da deputada Lohana aqui, mas ela tem aquele sistema de apagar as mensagens, aí eu não printei, mas tem um relato dela aqui, contando a história da troca de mensagem dela com a superintendente. E eu fiquei até surpreso, depois eu mostrei para o secretário Higo, que ela se deu o luxo de falar assim, deputada, conforme as suas ordens, conforme as suas ordens, eu vou liberar a entrada. Ou seja, o secretário era fazendo uma chacota com o deputado. Era esse depoimento que eu queria fazer, da lisura que o secretário Higo tem estado à frente da secretaria. Obrigado, senhor presidente. Deputado João Magalhães, o Bixi me ajudou a esclarecer aqui, é porque eu havia chamado os colegas parlamentares para observar o objeto do requerimento. Talvez a minha fala ficou um pouco embolada, não entendi, porque eu estava em ligação com a minha irmã, aqui na hora que o senhor chamou, mas obrigado, deputado. Ok, passa a palavra ao lúcio colega deputado Duarte Bixi. Muito bem, meu caro presidente, deputado sargento Rodrigues, microfone do deputado aqui, por gentileza. Alô, alô. Aí, deputado sargento Rodrigues, na presença de vossa excelência, eu saúdo os demais pares, quero saudar o secretário Higo, e que venha a essa casa num momento muito importante, porque a questão colocada pelo deputado professor Clayton, ela realmente nos preocupa, e nós temos que agir aqui, secretário, no interesse tanto de preservar aquilo que nós temos de bom lá no governo, os erros, os acertos, mas principalmente preservar essa casa. nós somos aqui, aqui um grupo, nós temos aqui os apoiadores do governo e tem a oposição, sempre teve. E quando o professor Clayton chegou aqui, ele não conviveu os quatro anos com o Fernando Pimentel e nem quatro com a Anastasia anterior que substituiu o Aécio Neves. Ele já chegou convivendo com o governo do Romeu Zema. E nós, naquela época, professor Clayton, nós tínhamos muita dificuldade também. quando o PT assumiu o governo, o Ulisses está aí, nós tentamos, na vitória do Pimentel, fazer aqui uma união dos esforços para nós termos a emenda impositiva e o PT agiu e não deixou tramitar na casa, naquela época, todo mundo está aqui, lembra, nós não conseguimos aprovar a emenda impositiva, não deixou nem o orçamento passar. O Ulisses, o Durval, não estou falando mal, não, mas se defenderam, o governo não deixou a emenda impositiva a começar naquela época, que quando o Pimentel ganhou, nós não tivemos emenda impositiva, o governo dava uma quirela para o pessoal da oposição e sempre houve um tratamento diferenciado, nunca foi, nós não estamos vendo, professor Clayton, nenhuma cena diferente dos anos que vossa excelência não estava aqui, não estamos vendo. Não, eu não cheguei no meu raciocínio. agora, a questão que o ônibus que o Arantes falou era tanto ônibus que no final sobrou muito ônibus e o deputado Cleitinha achou esses ônibus aí quando o Zema entrou e nós vamos dar ônibus, tem que pôr esses ônibus para rodar e nós não tínhamos acesso a esses ônibus, eram dados exclusivamente para a base e talvez por um pouco mais que militava dentro da base. Olha quanta cidade entreguei ônibus, mas eu me sentia no meu canto, falar, poxa, eu apoiei, eu perdi a eleição, eu vou votar as coisas boas, votei em o posto aqui com o Pimentel, votei, era necessário, nós votamos muita coisa aqui. Só que eu acho que nada que eu estou falando vai justificar o que aconteceu com a V. Exª. O que eu estou dizendo é que tempos mudaram, há uma nova dinâmica hoje na política de Minas Gerais, há, diferente do que era lá atrás quando a V. Exª não estava aqui, às vezes soltava até água para a gente, de estar do outro lado do governo, enquanto que governistas tinham excesso. Isso sempre foi acontecido, que o Arantes falou, a gente fazia audiência, nós tirávamos o telefone, deixávamos o saquinho de fora e entrava para dentro, acabava a audiência, recebia o saquinho, ligava o telefone para sair, isso acontecia, quem sabe que não aconteceu aqui? Quantos foram? Então, acontecia, são erros que não justificam o presidente, eu quero aqui ressaltar, está certo? Secretário, V. Exª tem que cuidar desse assunto, não pode repetir com nenhum deputado ou deputada, foi um erro, eu vim aqui tão somente para dizer, porque nós estamos vivendo um novo tempo, deputado Ulisses, talvez o que está nos separando é essa questão de extremismo político, político, sabe? Isso que eu estou sentindo e aproveito desse momento para dizer que eu não me sinto bem viver nesse momento onde as pessoas passam a desejar a morte um do outro, o próprio eleitor começa a desejar a morte do outro político, desejar a morte, isso propagar nas vias, é não, eu estou dizendo que eu acho, sobretudo, que eu estou aqui já há cinco mandatos e já vi muita coisa, o que aconteceu com o professor Cleito, repito aqui, não pode acontecer, a secretaria tem que tomar uma providência, não pode, agora, dizer que tudo isso de uma forma diferente não acontecia no passado, acontecia, eu fui vítima, eu fui vítima, então, eu estou só querendo dizer aqui que nós vamos tapar o sol com a peneira, o secretário Igor tem sido presidente, eu só pedi para fazer um silêncio para terminar minha... Presidente, se solicita aos colegas que possam diminuir o tom de voz para que o deputado possa concluir a sua fala. O secretário Igor, na medida do possível, Beatriz, eu não quero aqui dizer que ele me tratou melhor do que o Cleito, mas, às vezes que eu vou na cidade administrativa e vou recorrer a um expediente de forma urgente, eu sempre sou atendido por ele ou pelo Fernando Sete, que é um técnico, um moço muito capacitado. Não sei se ele está presente, mas é um moço muito capacitado. E acho que esse tratamento tem que ser dado para todos nós, para todos nós. Embora eu não tenha vivido isso há oito anos atrás, Cássio Henrique também estava aqui junto, eu não tenho vivido isso, mas acho que tem que dar. Vamos mudar, o que está errado precisa ser consertado, o fato que o professor Cleito, com a Lohana, não pode repetir, mas não vamos tapar o sol que a peneira, que era tudo maravilha há oito anos antes do Zema, não. Só quero deixar claro que eram tempos difíceis, tempos difíceis, e que nós superamos. Por gentileza, o silêncio. E o secretário Igor saberá com a sua inteligência, com o seu exemplo de vida, o respeito que detém dos seus pares, daquilo que você foi e fez, e, para mim, corrigindo isso, eu vou dizer o que o Arantes disse, você está no caminho certo, tem muita coisa boa que está sendo feita, eu não quero equilibrar com o que está fazendo de bom em obra para falar que o ato foi correto, o ato foi errado, a obra está certa. Então, tenha o meu apoio, a minha confiança, que nós vamos resolver essa questão e vamos corrigir para nós estarmos no caminho bom para a casa, bom para Minas Gerais, deixar registrado também os meus parabéns, secretário. Obrigado. Agradecemos e registramos as falas do deputado Duarte Bixi, passo a palavra ao ilustre colega deputado Tito Torres. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, deputados e deputadas, secretário Igor, confirmando e reafirmando a palavra de todos os parlamentares que já iniciaram suas falas, contribuindo com a palavra do professor Clayton, que ninguém, um deputado, seja no mandato anterior esse, deveria ser barrado em uma escola. Ainda bem que isso não aconteceu comigo em ano nenhum, porque, senão, eu ia entrar para dentro e o diretor ia ter que chamar a polícia. E não sei quem ia ser preso, eu que não ia. Porque eu acho que é um direito que nós parlamentares temos e espero que, na fala do secretário, quando chegar a essa hora, que a gente tenha uma determinação do secretário para o superintendente de ensino, para os diretores de escola, que os deputados tenham acesso livre às escolas. E todas as vezes que a gente vai, é para buscar o melhor para a escola, seja o deputado de oposição, deputado de situação, está indo, levando as suas emendas parlamentares, está ouvindo os professores e buscando realmente os recursos, as intervenções necessárias. Que nós, deputados, seja através dos prefeitos, das lideranças políticas, vereadores, é que chegam às informações ou dos próprios diretores as necessidades das escolas. Então, a gente roda o interior do Estado, os diretores de escola, quando a gente está nos municípios, sempre vão até nós com os pedidos e a gente busca no máximo possível estar atendendo as demandas das diretoras de escola com as nossas emendas parlamentares. Então, espero que a fala do secretário depois seja e fique gravada e registrada, que a gente envie para os diretores e superintendentes de ensino, que não haverá e não poderá ser aceito pelo governo do Estado que deputado seja barrado em qualquer órgão público, principalmente no caso aqui da educação. Dizer ao secretário que, nas últimas semanas, a gente tem tido umas tratativas melhores, não fazendo crítica à vossa excelência, mas dizer que, realmente, o governo está muito lento nas coisas. Vários deputados aqui da casa, não sei se estarão presentes aqui, têm reclamado da morosidade das questões da educação em termos de emenda, pagamento de emenda, de recursos serem destinados. O deputado Ulisses colocou bem aqui, o governo não tem obrigação nenhuma de fazer acordo, mas se faz acordo, eu acho que é de bom tom cumprir os acordos que são feitos nessa casa. E o que a gente escuta nos bastidores e nos corredores da casa, que algumas pessoas orientam até os deputados para que não coloquem dinheiro na educação, porque a educação não vai rodar. Isso a gente tem ouvido aqui, e é preocupante a gente ver deputados falarem que não querem pôr dinheiro na educação, porque na educação não vai rodar. E isso a gente tem ouvido aqui nos bastidores. A gente tem ouvido também que, mal começamos o ano, a secretaria já não tem orçamento disponível para poder rodar. Então, assim, para a gente entender essas questões, é difícil, porque a gente tem alguns compromissos, alguns deputados aqui que são lutadores da causa da educação, têm que colocar os recursos na educação. Nós temos uma obrigatoriedade de colocar recursos na educação, a gente coloca os recursos na educação, e a gente espera que esses recursos realmente cheguem na ponta onde realmente precisa. Então, sabemos da sua competência, da sua equipe. Estou muito feliz que o Lucas voltou agora para a secretaria de educação, que sempre nos prestou uma assistência muito importante. Acho importante para o senhor essa volta do Lucas, que é um cara que dá uma atenção, que dá um retorno, que busca a resolução. Então, eu acho que isso vai ser um passo importante daqui para frente para que possa reconstruir. Que eu não tenho dúvida, vários deputados aqui já citaram, são muito bem recebidos, também sempre fui muito bem recebido na secretaria, mas vários outros deputados e acredito que já chegou no senhor, o secretário de governo sabe disso, o líder de governo sabe disso, que há várias reclamações em termos da agilidade na secretaria. Mas a gente espera que depois dessa audiência, que é para tratar dos deputados que foram realmente barrados, a gente tenha alguns outros segmentos importantes na secretaria, que é uma secretaria fundamental e a gente espera realmente que os recursos cheguem na ponta. no passado a gente houve vários compromissos e alguns compromissos que não foram cumpridos, a gente tem visto agora a celeridade, andamento, e espero que isso continue para que a gente possa realmente ter uma convivência sadia aqui na casa. O deputado Sargento Rodrigues colocou muito bem, o governo tem que respeitar essa casa. E eu estava brincando aqui nos bastidores que ele estava falando da paciência do nosso presidente Tadeu, mas no primeiro ano do presidente Agostinho também ele teve muita paciência, no primeiro ano. Aí depois foi começando, a paciência acabou e foi o que nós vivemos aqui. Então, eu espero que o governo reconheça o trabalho do presidente Tadeu de buscar conciliar, de buscar o entendimento. Até hoje, se o governo aprovou algum projeto de lei nessa casa, se deve ao deputado João Magalhães, pela sua paciência também, intervenções junto ao governo para cumprimento de compromissos, não só com posição, mas com os deputados de base também, e ao presidente Tadeu que tem buscado o entendimento aqui para que realmente as coisas aconteçam. Então, o governo, no ano passado, aprovou todos os projetos e não muitas vezes os projetos do governo. Não, quase todos, mas muitos projetos nem eram do governo, em projetos do governo, mas em projetos dentro de projetos de deputados que foram aprovados e isso se deve exclusivamente ao trabalho do deputado João Magalhães, ao deputado presidente Tadeu, pelas continuidades. E, na fala do sargento também, o governo, às vezes, acha ruim a convocação de secretário. Isso tem que ter paciência. Ou então, junta os deputados, vai lá, obstrui, não deixa requerimento de ser aprovado, mas o governo tem que respeitar os deputados, a independência do poder. Nós todos aqui estamos abertos ao diálogo. Os deputados, principalmente o deputado sargento Rodrigues, que tem vivido esta questão dele e, particularmente, das suas emendas parlamentares, acho que ele tem o direito de indicar para onde que ele quer e a gente vai ser solidário nessa causa de buscar realmente que cada parlamentar dessa casa tenha as suas emendas cumpridas e tenha os compromissos feitos pelo governo honrados dos seus compromissos. E vamos seguir na luta aí, não é, Ulisses Gomes? Teremos vetos pela frente. Grande abraço, obrigado pela fala, presidente. Presidência, regista e agradece as palavras do Lúcio Colega, deputado Tito Torres. Presidência, passa a palavra ao Lúcio Colega, líder da maioria, deputado Carlos Henrique. Vossa Excelência, tem a palavra. senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, demais deputados e deputadas. Primeiro, não... Perdão, perdão, eu acho que eu cometi um erro aqui, meu caro líder. Deputado Zé Laviola, vai também fazer nos dar a palavra. Pode ser depois? Ok, obrigado. A Beatriz me alertou aqui, eu peço desculpa, Carlos Henrique. Hoje o dia, para mim, está meio... Já me chamaram de Cássio duas vezes, entendeu? Daqui a pouco, estou chamando a Bela de Bia, a Bia de Bela, entendeu? Mas, tintura do cabelo não está muito parecida com a do Cássio, não, viu? Pois é. Vossa Excelência, fique à vontade. Não, mas é um prazer ter sido lembrado como deputado Cássio, um dos líderes dessa casa e exerce um belíssimo papel dentro das suas atribuições e responsabilidades. Mas, primeiro, não tem como nós não nos solidarizarmos ao deputado professor Cleito, que, a despeito de ser um deputado de oposição nessa casa, ele goza de prestígio e muita amizade com todos os deputados, sobretudo com os deputados da base de governo. Aquilo que a gente não quer para a gente, nós não desejamos para o outro jamais. Eu não gostaria de estar numa situação onde as minhas atribuições, enquanto parlamentar, elas venham a ser cerceadas em hipótese alguma. Nós temos um mandato que o princípio do nosso mandato é fiscalizar e legislar. Isso não é uma atribuição somente de quem é oposição ao governo, isso é uma atribuição também de quem é base de governo. Porque nós não temos um governo perfeito, não existe governo perfeito em nenhum governo do mundo inteiro. Existem fragilidades, existem erros que precisam ser sanados, sobretudo quando a gente recebe um governo da forma com que nós recebemos e leva tempo a consertar esse Estado. Vai levar muito tempo, vai levar décadas para que a gente possa alcançar índices em todas as esferas, seja ela educação, saúde, segurança pública. nós vamos levar muito tempo para alcançar importantes índices que o Estado de Minas Gerais merece. Então, assim, existem críticas nas secretarias, existem críticas na Secretaria de Educação, existem. Eu, particularmente, os índices de emendas parlamentares mais baixos do meu mandato estão na Secretaria de Educação. Então, isso, para mim, pessoalmente, é grave, porque eu tenho que dar satisfação aos meus eleitores, sobretudo nas regiões mais pobres, é uma das áreas que eu atuo. Agora, o pedido de desculpa, deputado professor Cleito, tardiamente ou não, ele foi feito. Eu acho que isso é importante, o reconhecimento do secretário Igor em ligar para a vossa excelência e fazer o pedido de desculpa. Isso é um reconhecimento de que houve uma falha, uma falha grave por parte de algum superintendente. E aí, não existe essa coisa de ato isolado. Não, é um ato que atinge a todos nós. Não existe ato isolado numa situação como essa. Ela atinge o parlamento e o parlamento precisa ser respeitado dentro da sua autonomia, entre os poderes, dentro das suas atribuições. mas, como o caso aconteceu com um servidor do Estado, da superintendência, eu gostaria também de me solidarizar com os superintendentes de educação do Estado. Nós poderíamos estar debatendo aqui outros assuntos que dizem respeito à pasta da secretaria, como, por exemplo, uma melhor remuneração dos superintendentes de Estado, de educação, que ganham menos do que um diretor de escola. Isso precisa ser revisto e eu acho que isso, para ontem, é inadmissível nós termos servidores com tamanha responsabilidade que fazem uma gestão regional de educação e terem os salários que têm. Então, essa é uma crítica que eu, como membro de governo, como líder da maioria, faço. Então, essa situação precisa ser revista e urgente. Então, são servidores dedicados, carregam a secretaria de educação junto com os professores no MUC, no ombro. Agora, o sargento Rodrigues presidido nessa sessão fez uma crítica de que nós deveríamos nos ater à questão que foi chamada. Agora, só deveria fazer isso também quando a oposição se levanta fazendo críticas ao governo, que foi o que aconteceu aqui por diversas vezes, não quando um deputado da base vai fazer defesa ao governo, aí o senhor chama e diz que a fala do deputado tem que se limitar ao tema da audiência pública. Então, isso não pode acontecer, porque, senão, eu faria aqui elogios em relação à pasta do reajuste em julho do servidor público de educação básica retroativa a janeiro de 2023 que foram pagos 12,84% de reajuste, o governo que está pagando de forma proporcional o piso nacional do magistério, dizer aqui dos investimentos de 4,5 bilhões de reais em infraestrutura nas escolas do Estado em cinco anos. Então, são investimentos que há décadas nós não víamos no governo do Estado de Minas Gerais, falar dos 800 milhões de reais que a secretaria está investindo em carteiras escolar, mobiliário e equipamentos. Então, tem muita coisa boa para falar deste governo. Foram feitas aqui críticas em relação às ambulâncias, 47 ambulâncias, uma foi entregue, então, temos 46 ambulâncias da Secretaria de Saúde, mas houve um entrave, um entrave burocrático na autorização da transferência de propriedade do veículo que já está sendo solucionado. Então, esses veículos serão entregues aos municípios que já estão todos eles listados. E uma última observação, nós percebemos que o Cleitinho está fazendo história, está fazendo, está virando professorado na área dele, porque nós percebemos que tem deputados, deputadas, que estão copiando a forma do jeitinho de ser. Então, de certa forma, o que ele está fazendo é bom, de denunciar, de ir, de acompanhar, de verificar onde estão os gargalos de governo. Isso tem que ser feito pelos deputados, claro que tem, isso ajuda o governo. Quem pensa que isso critica ou desgasta o governo, pelo contrário, a função do deputado é criticar e na crítica construtiva a gente auxilia o governo a corrigir as deficiências que elas existem. Mas essas críticas outras da secretaria em outro momento nós podemos fazer, talvez não é nesse momento que nós poderíamos elencá-las, mas são críticas que visam melhorar o trabalho da secretaria. Então, essas são as minhas observações. Obrigado. Registra-se as palavras do iluso colega deputado, líder da maioria. Mas eu quero apenas fazer uma pequena ressalva. No momento em que as críticas foram dirigidas, este deputado não presidia a sessão, não presidia a audiência pública. Nós tivemos aqui ainda a abertura pelo deputado Roberto Andrade, vice-presidente, e depois pelo deputado titular presidente. Então, no momento que os deputados fizeram o uso da palavra, não caberia esse deputado como membro da comissão fazer interferir na presidência dos trabalhos, mas as palavras de vossa excelência estão registradas. Passo a palavra ao iluso colega deputado Zela Viola para as suas considerações. Vossa excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimentar todos os colegas aqui presentes, cumprimentar o deputado professor Cleito e cumprimentar também a Bia que está aí e fazer o reconhecimento que mesmo às vezes em planos distintos que a gente se coloca, a gente já teve alguns momentos em comissões juntos, ficando horas agarrados e sempre a convivência muito harmônica e as ponderações de forma muito amigáveis. Eu falo que o professor Clayton é um amigo que a gente tem aqui dentro dessa casa pela forma muito leve como ele trata das questões tão sérias e a gente reconhece a luta de vocês em prol da educação e a gente reconhece também que é um absurdo o que aconteceu você ter sido impedido de adentrar numa escola para cumprir o seu papel. E eu tenho certeza que o Igor secretário aqui pensa da mesma forma. Eu quero trazer de uma forma muito sucinta ainda no mandato da minha mãe eu lembro de uma visita eu não lembro exatamente onde foi a escola eu estava junto do mandato e tudo e foi impedida a entrada do mandato da minha mãe numa escola até que ela tinha feito a destinação de emendas e ela estava indo para verificar. O secretário o Igor já era secretário na época e eu trago esse fato porque me veio vivo aqui enquanto os colegas estavam debatendo justamente para mostrar o tanto que eu acredito que não há perseguição política da parte do secretário de forma nenhuma. A minha mãe vocês conviveram com ela aqui por muito tempo sabe que ela foi muito base de governo trabalhou muito pelo governo sempre defendendo as pautas aqui e isso não impediu que um caso idêntico tivesse acontecido que é infeliz que não deve acontecer e que a gente deve repreender sim e eu tenho certeza que o Igor está tomando todas as providências para que esse tipo de evento não aconteça. A gente julga muito necessário e pertinente o tema dessa audiência porque são atitudes que a gente tem que coibir o parlamento precisa da sua autonomia mas eu acho que não há o que se falar de perseguição política da parte do secretário e falar da secretaria de educação eu acho que eu vou entrar aqui numa área que eu sou até muito suspeito porque eu acho o Igor falo isso sempre com ele das pessoas mais competentes capacitadas que estão sentadas ali naquela cadeira tenho uma admiração muito grande pela trajetória dele falo com ele isso direto a entrada que ele tem na classe de educação de conhecer os problemas eu acho que ajudou muito como presença dentro da secretaria estou sempre lá é uma pasta que a gente sempre demanda muito porque as pessoas procuram muito para resolver problemas e o que o Igor tem feito eu me lembro de uma última vez que a gente foi tratar de uma escola lá e ele tinha a situação real da escola um acompanhamento de todas as escolas do estado por ordem de prioridade de quais escolas estão mais precárias de quais que estão mais necessitadas um trabalho assim muito minucioso que ele tem feito junto dos superintendentes que eu vi aqui alguns que estão aqui que são guerreiros tem feito esse levantamento dentro das escolas e esse é um trabalho muito sério muitas vezes a gente vai lá com um pedido específico e a gente nem sai às vezes que uma escola vai receber o cuidado que a gente quer mas ele justifica porque tem umas 100 escolas na frente precisando mais e esse é um trabalho que eu particularmente admiro muito de trazer o lado técnico para dentro da secretaria ver quais são as prioridades de cuidado da educação e isso você tem feito muito bem então eu estou aqui é para atestar a sua conduta como profissional e mais a sua conduta ética de que você não faz distinção política das pessoas a gente tem visto a sua secretaria recebendo integrantes da oposição como bom condutor de diálogo que você é e dizer que o nosso mandato está aqui sim para fazer defesa dessa pasta que tem avançado aqui sobre o seu comando no estado de Minas te agradeço pela gentileza de sempre parabenizo seu trabalho conte comigo e nós temos certeza que as medidas vão ser tomadas e que isso não partiu de nenhuma diretriz sua e nem dos seus contatos mais diretos presidência regisse agradeço as palavras do Lúcio colega deputado Zela Viola presidência informa que a reunião prevista para as 16 horas está nesse momento perdendo o seu objeto pela hora e a presidência convoca uma reunião extraordinária a mesma pauta de hoje das 16 horas exceto o PL 1890 de 2023 por não ter passado pela comissão de Constituição e Justiça e o requerimento 44.216 de 2023 já ter sido votado então fica convocada a reunião extraordinária para amanhã dia 13 de março quarta-feira às 14h15 horas presidência passa a palavra ao Lúcio colega deputado professor Wendel Mesquita muito bem boa tarde a todos deputados a todas presidente quero aqui não podia deixar de falar tantos companheiros aqui outros deputados já trouxeram né Zela Viola a sua fala o seu apoio a sua vivência aqui dentro da secretaria eu sou suspeito que eu sou professor é a secretaria que eu mais atuo é a secretaria de educação acho que eu sou um dos deputados aí recordistas envio de emendas né praticamente 80% das minhas emendas vão para educação só no mandato passado mais de 300 escolas contempladas deputados o Zé Guilherme Ulisses e eu posso aqui dizer que a gente sempre teve todo o acesso à secretaria não é porque a gente é base de governo eu trago aqui professor Cleito e tenho uma admiração assim como Zela Viola tenho uma grande admiração por vossa excelência eu também tenho né temos muitas coisas coisas que nos unem como a renovação carismática mas é fato que recentemente no final do ano passado do secretário queria que ele estivesse ouvindo mas ele foi ao banheiro e eu tive na secretaria tratando de uma pauta importante né de demandas tantas que a gente leva até a secretaria e na época solicitei que fizesse esse anúncio através né da nossa articulação porque eu fui o primeiro a levar essa pauta e aconteceu algo até diferente né o que é comum numa construção política é de que os assuntos levados por um deputado da base sejam anunciados por esse deputado da base e o que aconteceu aqui foi que numa audiência pública até da da deputada Beatriz foi anunciado essa conquista e eu fiquei foi bravo porque nos mandatos anteriores né nos governos anteriores isso não acontecia e eu vi que pela primeira vez foi na questão né eu vou resgatar aqui pode ficar tranquilo que eu vou resgatar aqui e foi feito o anúncio aqui por parte da subsecretária né que veio pela CEPLAG era uma demanda de educação mas que veio pela CEPLAG através da quina que fez um anúncio aqui né de uma conquista e eu fiquei foi bravo eu falei poxa mas nos governos anteriores o hábito é de de os anúncios quando levados por um deputado da base serem feitos pelo deputado que levou a questão e aqui está diferente mas achei interessante não briguei porque eu também sou democrata porque eu também concordo plenamente né que os deputados mesmo não sendo da base precisam ser respeitados e ter suas demandas avaliadas e ter o seu espaço garantido então professor Cleito relatava aqui algo que aconteceu até inédito né e digo a vossa excelência que tenho convicção conhecendo o nosso secretário conheço o secretário Igor há mais de 15 anos quando fui vereador ele já levava na Câmara Municipal pautas pautas importantes me lembro uma vez que a gente fez uma audiência pública Enes na Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre uma pauta da Prefeitura cobrar um valor assim gigantesco na taxa de recolhimento de lixo Zé Guilherme das escolas Marcelaro foi vereador comigo vice-governador foi vereador comigo e nessa enseja a Prefeitura cobrava uma taxa escandalosa das escolas estaduais no recolhimento extra de lixo e ali era o nosso secretário que estava levando a pauta representando os diretores então conheço a trajetória do nosso secretário e ele sempre foi muito democrata é por isso secretário que hoje aqui dezenas de parlamentares em sua maioria estão aqui através das suas falas trazendo seus relatos não é nenhuma defesa porque secretário você não precisa de defesa o seu trabalho fala por si não precisa de ninguém aqui te defender porque você está lá pela sua competência por mais que aqui tiveram vários deputados que referendaram como a gente referendou a sua indicação quando o governo trouxe a sugestão partidos que referendaram como o nosso partido referendou mas ali sua indicação veio pelo mérito pela sua construção por tudo que você representa na educação e a gente tem que enaltecer sim o secretário que veio da base aqui eu cumprimento todas as superintendentes na pessoa da superintendente da metropolitana C. Cláudia cumprimento todas as superintendentes e quero dizer que a gente tem que reconhecer que é um mérito muito grande esse governo trazer um secretário pela sua competência pela sua construção e um secretário que legitimamente tem a sua caminhada como servidor há décadas servidor da educação no estado de Minas Gerais então hoje a gente vê e eu quero aqui ressaltar algo importante que eu há muitos anos não via o secretário ele se faz presente constantemente nas escolas nas superintendências está aqui as superintendentes que podem dizer tantas vezes elas trouxeram esse pedido de serem ouvidas lá nas suas cidades lá na superintendência e o secretário eu acho que já visitou não é Igor todas as superintendências então aqui a gente é solidário com você deputado Clayton sabemos que todo mundo erra e são profissionais que às vezes estão lá na ponta que divergem do que é trazido pela secretaria porque hora alguma o secretário pelo contrário a gente acompanha o trabalho da secretaria e a gente percebe que o tempo inteiro a secretaria está sendo ali motivo de construir com a oposição quantas vezes os sindicatos os representantes tiveram lá na secretaria sempre muito recebidos o que muitas vezes a gente não viu em governos anteriores não é verdade eu tenho aqui vários amigos ex-deputados um deles ali da região centro-oeste que dizia que não teve uma emenda atendida no governo Pimentel porque ele era oposição ao governo Pimentel e hoje a gente vê o contrário vê o respeito que o governo traz e esses fatos isolados não podem de forma alguma ser o norteador para que o governo seja crucificado e o que a gente vê é o contrário é uma abertura diferenciada é uma busca do diálogo uma busca do respeito e é claro que em qualquer governo nós temos base e oposição são escolhas e tem que ter realmente essa colocação esse diferencial então deputado Cleito pode ter certeza que eu tenho certeza se você tivesse ido também sem essa busca da audiência concordo com o nosso líder da maioria com o nosso deputado pastor Carlos Henrique que aqui nós estamos perdendo um pouco a oportunidade de discutir outras pautas macro no estado de Minas Gerais outras questões que a gente precisava discutir principalmente com um coro qualificado desse então vamos aí somar forças somar forças evitar nosso empenho para que a gente possa dar continuidade nas discussões que realmente tem sentido porque eu acho que uma audiência pública é importante o direito de cada deputado mas eu acho que tem viés diferenciados que são construídos através do diálogo que eu tenho certeza que se vossa excelência tivesse ido diretamente ao secretário Igor você teria como sempre teve as portas abertas para solucionar Zela Viola esse problema não precisaríamos talvez estar aqui numa audiência mas se estamos aqui vamos aproveitar essa oportunidade Leonid voltou aqui o nosso presidente nosso grande companheiro que também sempre teve uma construção na área de educação então vamos construir aproveitando essa oportunidade deputados para que a gente possa somar esforço corrigir aquilo que precisa ser corrigido mas vale também trazer aqui e um elogio para as subsecretarias hoje nós temos pessoas altamente competentes dentro dos cargos de subsecretarias que merecem todo o nosso parabéns que merecem que nós estejamos sempre parabenizando também as boas ações porque bater é muito fácil atirar pedras sempre é muito fácil deputado grego você que também atua na área de educação lá na região da zona da mata Rodrigo no sul de Minas então secretário você tem o nosso apoio e pode ter certeza que sempre que precisar nós que conhecemos o seu trabalho independente se termos da base ou não do governo estaremos aqui para mostrar tantas coisas boas que estão sendo construídas e mostrar que vossa excelência também como secretário está aberto a atender todos os deputados indistintamente com respeito porque nós conhecemos sua trajetória como professor na sala de aula nunca foi diferente você sempre trouxe esse respeito sempre foi um democrata eu conheço sua história de vida então trago aqui o meu apoio todos aqui paralisamos muitas atividades mas é porque a gente sabe o que está sendo construído dentro da secretaria e seu posicionamento então tem aqui o nosso apreço e o nosso apoio para que você continue esse trabalho junto com toda a equipe porque ninguém faz nada sozinho com a palavra a deputada Beatriz Serqueira boa tarde boa tarde boa tarde ao secretário de educação boa tarde aos colegas a nossa comissão a quem acompanha nas galerias e também no cafezinho essa audiência de convidados presidente eu vou trazer aqui algumas reflexões na verdade em relação a presença do secretário eu acho que o que precisa ser respondido já foi feita a pergunta secretário quais providências foram tomadas e esclarecer se é uma política ou não da secretaria de estado da educação que após eu entendi que a dinâmica adotada aqui no curso é que todos os colegas estão falando que depois será dada a palavra ao secretário para os esclarecimentos então eu quero trazer algumas discussões no âmbito aqui da comissão e do parlamento primeiro eu quero trazer a minha solidariedade ao professor Clayton que foi o que aconteceu com o professor que originou esta audiência o professor Clayton é um dos proponentes da CPI que investigou irregularidades da direção da CEMIG na legislatura passada o professor Clayton é um articulador da CPI Minas Arena pauta que ele articulou e protagonizou os questionamentos no ano passado é autor do projeto de lei que possibilita a federalização da CEMIG e também me convidou para ser junto com ele autora do projeto de lei que possibilitará a federalização da Copasa as pautas então que o professor Clayton atua sem sombra de dúvidas provocam incômodos e insatisfações no governo do estado e portanto a reação a nosso trabalho parlamentar aconteceu da forma como ele nos descreveu quando tenta tirar um apoio de prefeito e de vereador dizendo olha com este deputado você não vai ter nada então muda isso foi dito pela Secretaria de Estado da Educação a um deputado estadual e aí depois a gente faz um balanço que práticas de impedir a entrada de escola não aconteceu só com o professor Clayton mas o líder do bloco o deputado Ulisses Gomes também fez o relato então eu acho que a gente precisa colocar essa audiência no seu lugar e no seu contexto porque quando um colega fala que é um ato isolado é uma tentativa de diminuir o lugar do deputado e portanto do parlamento quando você tem a sua prerrogativa como deputado estadual questionada ou diminuída isso é um ataque ao parlamento e acho que por respeito a gente precisa tratar como um ataque ao parlamento então é preciso no momento da fala do secretário que está aqui convocado quais foram as providências tomadas diante dos fatos que aconteceram porque foi mais de um fato os fatos que aconteceram com o deputado professor Clayton e também o deputado Ulisses Gomes fez o mesmo relato acho que esse é um ponto e a minha solidariedade porque é uma exposição e é um desrespeito ao parlamento quando qualquer cargo da secretaria de estado da educação tem esse comportamento com um colega parlamentar então não vamos diminuir pela gravidade das circunstâncias dos fatos vividos pelo deputado professor Clayton feita a minha primeira consideração eu quero fazer a segunda consideração eu compreendo a tentativa de demonstrar para a imprensa que está acompanhando essa audiência um espírito de cordialidade quase de fraternidade mas esse não é o contexto dessa audiência a grande audiência presença dos colegas deputados se deve ao importante trabalho do líder do governo nessa casa deputado João Magalhães que corretamente quando tem um secretário convocado cuidou para que esse processo fosse adequado e com a presença de vários colegas e a grande presença na galeria na sua maioria de cargos comissionados do governo do estado que tem sido uma prática toda vez que a secretaria de estado da educação está pautada pessoas no seu horário de serviço que vêm para cá convidadas ou convocadas não sei mas que sentam e aplaudem vão aplaudir o secretário aplaudiram a base do governo isso é comum não sei quem não acompanha a comissão de educação mas toda vez que tem comissão de educação é isso que acontece então é um público organizado de cargos comissionados em horário de serviço as pessoas não estão de férias algumas estão de crachá inclusive do próprio governo que se deslocam do seu local de trabalho para vir aqui bater palma e acompanhar o trabalho a presença e a fala do secretário e de alguns colegas deputados estaduais então o contexto dessa audiência com a presença com a galeria cheia talvez o cafezinho pode estar cheio é esse o contexto quando o requerimento foi aprovado foi unânime numa comissão que a oposição é minoria então entendam os recados que muitas vezes não são ditos no microfone e que não serão ditos no microfone o governo tem cinco das sete cadeiras dessa comissão e foi votado por unanimidade sem nenhum questionamento e vou relatar mais via de regra quando se apresenta requerimento de convocação o apelo que é feito imediatamente vamos transformar essa convocação em convite e se o secretário não vier ou secretária convocamos é o primeiro movimento quando se apresenta um requerimento de convocação eu devo compartilhar com vocês que esse movimento no caso desta convocação não aconteceu ninguém propôs convite então há sim uma insatisfação na gestão da secretaria de estado da educação que não será dita no microfone o que também não é um problema mas esta audiência ter sido marcada e a convocação ter sido aprovada é um sinal de problemas na base do governo não é com a oposição porque a oposição tem maioria em comissões para fazer suas próprias convocações então vamos entender o contexto para a gente não sair dessa audiência achando nossa que legal porque não é que legal nós temos dificuldades acho que foi muito didática essa audiência para os cargos comissionados que estão assistindo porque vocês viram que entre os deputados a relação é de respeito a relação não é de hostilidade o líder do governo que por aqui passou não tratou o professor Cleiton com hostilidade não tratou a mim com hostilidade porque boa parte de cargos comissionados nos tratam diferente e eu espero que vocês tenham aprendido que aqui nós somos deputados e deputadas e que somos respeitados pelo nosso trabalho eu já tive superintendente regional de ensino tentando interferir em visita técnica da comissão de educação alterando o tom de voz comigo dentro da sala dos professores dando ordem dentro da sala dos professores como se ela tivesse uma autoridade superior ao poder legislativo fazendo o trabalho de fiscalização eu já tive superintendente regional de ensino que foi para as minhas redes sociais e durante a realização de uma audiência pública passou a audiência pública fazendo comentários que está presente aqui na galeria inclusive que durante uma audiência pública do poder legislativo passou toda a audiência que eu transmiti nas minhas redes porque como era fora da assembleia a audiência ela não é transmitida eu transmiti no meu face lá para todo mundo acompanhar e passou a audiência na ironia na chacota então vamos entender o recado desta convocação vamos entender o que é uma convocação de um secretário de estado para a gente compreender o contexto e porque que foi agendada porque nem toda convocação tem agendamento posterior quantas vezes a gente aprova um requerimento de audiência pública de convocação as coisas se resolvem o fluxo segue por que que uma audiência foi aprovada ano passado foi não é um requerimento de uma audiência votada ano passado por que que ela foi agendada então vamos entender vocês estão com problema na base vocês estão com problema de gestão na base do governo vou repetir porque a convocação da oposição seria feita aqui nessa comissão de administração pública então vamos pôr o pé no chão vamos baixar a bola e vamos entender o lugar do poder legislativo de que todos os deputados e deputadas estaduais são deputados e deputadas e que portanto tem a prerrogativa de realizar o seu trabalho parlamentar seja numa superintendência regional de ensino seja numa escola seja num diálogo com o órgão central da secretaria de estado da educação para que não sejam necessárias novas convocações e a gente gastar uma tarde inteira numa situação que eu concordo com o líder da maioria deputado Carlos Henrique nós tínhamos tanta coisa mais importante para debater aqui tanta coisa mais necessária para discutir dia 30 de abril por exemplo é provavelmente a última tentativa de conciliação do tribunal de justiça esse governo e essa gestão aplaudida será responsável por destruir a única legislação que o estado já teve protegendo o piso protegendo integralidade e protegendo aposentado e nós estamos aplaudindo essa gestão na educação ficará marcada como aquela que destruiu a única legislação estadual que foi possível até o momento sobre piso salarial profissional nacional ficará conhecida como a gestão que possibilitará que novos governos façam reajustes diferenciados entre carreiras do magistério e carreiras que não são do magistério então tem coisas mais importantes para conversar sobre isso mês que vem termina um um concurso nós poderíamos estar discutindo política de fortalecimento do concurso porque a discussão que o deputado Wendel Mesquita se refere não foi uma conquista minha deputada e não foi uma bondade do governo me dar uma conquista porque não se tratou disso se tratou de uma audiência pública entre várias que eu realizo para debater nomeação de concurso público e corretamente a CEPLAG informou a população por meio de uma audiência pública nomeações de concurso nós vamos mês que vem vencer um concurso e não vamos ter condições de ter cargos preenchidos por concurso público porque a gente nem sabe quantos de fato o governo vai conseguir fazer a nomeação antes do concurso perder a validade porque o próximo concurso chamando todos que passaram ainda teremos milhares de cargos vagos então nós deveríamos estar focando em questões mais importantes mas lamentavelmente resultado de uma ação sofrida de proibição da sua atuação parlamentar reiteradamente sofrida pelo deputado professor Cleiton nós estamos aqui hoje mas eu vou repetir vamos pôr o pé no chão vamos entender o que é uma audiência pública de convocação vamos entender qual é o papel do parlamento porque quando a gente vai fiscalizar muitos lugares nós não somos benquistos mesmo somos tratados com hostilidade mesmo tentam interferir no nosso trabalho mesmo ou estão presentes quando nós não solicitamos a presença porque tem momentos que a gente quer visitar uma escola para escutar a professora porque eu respeito os colegas que abordaram uma visão a partir da realidade que eles vivem a minha realidade não é essa não é uma gestão de quem conhece a escola e está tudo bem não é é uma gestão que você entra na escola aliás o que você viveu é reflexo de relações autoritárias e de assédio moral porque essa é a realidade da escola realidade da escola é uma realidade de adoecimento da diretora da escola da especialista a pedagoga porque às vezes quem está batendo palma não sabe a quantidade de planilhas que a pedagoga tem que preencher não sabe como ela está perdendo a sua função pedagógica para planilhas não sabe que o trilhas do futuro docente não vai ter o professor que vai estudar o mestrado mas não vai ser valorizado pelo mestrado então a gente precisa entender a realidade porque hoje deputado professor Cleiton nós temos dois pilares da gestão Zema na educação no caso não é objeto dessa audiência então vocês precisam compreender que quando o secretário falar ele está convocado para um objeto dessa audiência é diferente de nós deputados no nosso direito de fala ampliamos a nossa abordagem mas eu dizia a vossa excelência que hoje são dois pilares é o pilar do controle e da propaganda e quando você chega dentro da escola sem tapete vermelho para te receber você vê o adoecimento você vê condições precárias de atendimento e você vê uma escola esgotada sem autonomia sem condições de produzir de elaborar essa é a realidade da rede estadual hoje que pode ter nichos de excelência em que as pessoas não se sintam assim podem ter nichos de não adoecimento pode ter nichos de plenos salários pode ter nichos de está tudo bem mas não é a realidade de muitas escolas e de muitos profissionais da educação porque um estado que defende a visão proporcional de piso e bate palma para isso calcular o que é um valor proporcional uma coisa é você dizer estou pagando proporcional que é o que eu dou conta de pagar a outra coisa é pegar um valor proporcional de piso e fazer propaganda e passar os últimos seis anos tentando derrubar uma legislação estadual que por si só não impacta o governo porque ele precisa sempre mandar o projeto de lei à Assembleia Legislativa para fazer os ajustes do piso salarial então eu me lembro muito e essa é uma ocasião de quem conquistou o nosso mandato e a nossa representatividade eu me lembrei dessas pessoas na hora de fazer a fala da necessidade a sua audiência o seu requerimento que aconteceu com vossa excelência foi importante para nós trazermos um debate de forma mais pública porque mesmo que não seja vou partir do pressuposto o secretário não faria isso de determinar a proibição de deputado entrar na escola quando as relações são autoritárias quando as relações se baseiam num assédio moral as relações autoritárias elas acontecem numa determinada superintendência como é o caso citado numa determinada escola nós precisamos saber quais foram os procedimentos se foi só uma ligação ou se foi um procedimento mais adequado quando você desrespeita a constituição do estado ao impedir um deputado estadual de exercer o seu trabalho como comumente acontece nós tínhamos que estar dedicando a debater a situação de quem está adoecendo no estado e não consegue licença médica porque o estado não consegue resolver os seus registros junto ao INSS tem um ano que nós estamos discutindo isso e quem adoece a contratar temporariamente está ficando sem salário está ficando sem pensão à família não sei essas coisas talvez é restrita só chega para determinadas pessoas às vezes não chega para o conjunto de quem está na educação nós precisamos discutir a situação permanente das ASBs que ganham menos de um salário mínimo isso não incomoda ninguém para a gente ficar fazendo discurso de excelência 30 mil pessoas desculpa 39 mil pessoas ganham menos de um salário mínimo para a gente começar a dizer que está tudo bem na gestão não está tudo bem a realização de audiência eu espero ter sido didaticamente eu espero ter conseguido didaticamente explicar as pessoas esta audiência significa que não está tudo bem porque não dependeu de um deputado ou deputada da oposição o seu agendamento não dependeu de um deputado ou deputada da oposição a aprovação do requerimento e fazer a audiência tantos meses depois da aprovação do requerimento as coisas não estão bem então vamos pôr o pé no chão para a gente compreender a importância da atuação de todos os 77 deputados e deputadas estaduais dessa casa eu quero finalizar presidente quem preside eu quero finalizar presidente deixando essas considerações e deixando os alertas do adoecimento do assédio moral das relações autoritárias do controle porque é controle e propaganda controle e propaganda se você vai em uma escola e conversa com a certeza de que com quem você está conversando você não vai falar o nome do servidor ele te fala o cotidiano da sua escola porque aí tem o fator medo que começa a aparecer quando as relações são autoritárias quando as relações são permeadas por assédio moral como é que eu explico ter recebido a comissão de educação fez uma visita segunda-feira a uma escola estadual em Belo Horizonte como é que eu explico a revisão do quadro de profissionais logo depois da visita técnica de uma comissão de educação promovendo segundo as denúncias que nós recebemos a diminuição do quadro da escola depois da comissão quem confia no poder legislativo se depois que o poder legislativo visita a escola tem desemprego então a realidade ela é um pouco mais diversa um pouco mais plural dessa tentativa de dizer antes e depois um colega deputado disse tivemos dificuldades teve dificuldade para entrar na escola uma coisa é você fazer o debate PT PSDB etc você teve dificuldade para entrar na escola quando na história do estado você tem dificuldade para entrar dentro de uma escola que foi o que está relatado por um deputado estadual aqui então a realidade de um deputado estadual é uma realidade que afeta todos nós enquanto parlamentares quando ele tem o seu trabalho interferido e eu contei as minhas próprias experiências de relação com a comissão de educação ciência e tecnologia porque todas as que eu contei foram institucionais são as minhas considerações presidente e gostaria que vossa excelência no momento dos esclarecimentos que nós tivéssemos os esclarecimentos dessa convocação balanço do governo o governo tem uma assembleia fiscaliza para apresentar e tem uma base de governo ampla enorme que são de 56 colegas que pode realizar dezenas de audiências públicas fazendo balanço de gestão do governo da educação da saúde da cultura de todas as áreas o objeto desta audiência no que se refere à convocação são os esclarecimentos e acho que por respeito ao parlamento por respeito a um colega que foi desrespeitado na sua atuação parlamentar é importante que o objetivo da audiência da convocação ele seja cumprido e aí a propaganda ou o balanço ou as questões relativas o desenvolvimento da política educacional do governo sejam apresentadas em audiência que tenha como objeto esse que tenha isso como objeto obrigada presidente nós temos ainda três inscritos e aqui me causa uma certa preocupação que ainda não ouvimos o secretário e nós estamos a dez minutos da extraordinária de plenário para apreciação dos vetos convocados pelo presidente então vou pedir para que possamos ser mais rápidos os últimos aí ficaram prejudicados um pouco na sua fala mas com a palavra o deputado Zé Guilherme obrigado presidente serei breve presidente eu não poderia deixar de me manifestar hoje primeiro que a audiência foi provocada por um colega que entrou junto comigo no parlamento deputado professor Clayton entrou comigo no parlamento nós estamos em campos opostos da política dentro da casa mas nós nos respeitamos o bastante temos uma convivência salutar e acho até que posso dizer que somos amigos cada um defendendo aquilo em que ele acredita mas o respeito é acima de tudo e a minha solidariedade deputado professor Cleito com você pelo que ocorreu de maneira nenhuma poderia ter ocorrido tal fato ainda mais que o seu nome é professor e você estava se dirigindo a uma escola estadual dito isso caro amigo amigo professor Cleito minha solidariedade total eu quero acreditar que foi realmente uma falha porque nós temos 853 municípios no estado de Minas Gerais eu acredito que é praticamente impossível o secretário de educação de Belo Horizonte ter o comando sobre tudo que acontece no interior do estado e eu perguntei ao secretário Igor quando ele tomou conhecimento e ele me esclareceu que ligou para você deputado professor Cleito conversou com você e isso me deixou mais tranquilo me deixou mais em paz sobre esse fato específico e quero aqui também dizer professor Cleito que da trajetória do secretário Igor ele vem de carreira ele esteve lá dentro da sala de aula ele passou por um processo muito longo e tenho certeza do respeito que ele tem por você por ser deputado por ser professor e saber da importância disso quero só deixar bem claro que o tempo está muito pequeno os outros colegas têm que falar que secretário Igor eu sei da sua competência eu sei da sua visão que é sobre educação e pode contar comigo para o apoio para que você possa continuar frente à secretaria mesmo no fato do professor Cleito que é lamentável isso é pontual não foi uma diretriz sua eu tenho certeza absoluta sobre esse fato e quero dizer o seguinte que nós temos que caminhar é um fato que tem que ser superado não pode voltar a ser repetido mas acredito que é um fato que tem que ser superado e que para a gente possa caminhar mais uma vez eu vou ser breve porque a gente está para iniciar uma outra uma sessão do plenário mas dizer isso conte comigo meu amigo Cleito é meu amigo Cleito não poderia de forma nenhuma ter acontecido com você mas secretário sei também da sua atuação e de onde você veio a sua carreira que você não concorda com isso de forma nenhuma muito obrigado senhor presidente muito bem deputado Zé Guilherme com a palavra o deputado grego da fundação boa tarde presidente Leonidio demais presentes cumprimento a Bia Nayara professor Cleito de maneira bem resumida demais presentes na galeria todos os nobres colegas e quem nos assiste também pela TV assembleia eu sou filho de uma auxiliar de serviços da educação de uma popularmente conhecida como servente escolar então a minha solidariedade professor Cleito pelo ocorrido se eu adotasse aqui uma postura diferente eu estaria negando negando a essência do exercício do mandato do parlamentar então minha solidariedade plena e total mas parece que isso não é um caso isolado dentro do estado e não só dentro do executivo estadual recentemente eu também quero me solidarizar com um parlamentar municipal um vereador da cidade de Muriaé que também teve o seu acesso proibido no departamento municipal de saneamento urbano num gesto também de visita e simultaneamente de fiscalização já que é um uma das prerrogativas de todo e qualquer parlamentar então parece e a essência desta audiência ela é muito oportuna porque é uma voz essa casa é a voz de muitos que não são ouvidos tomei conhecimento como foi dito aqui pelo próprio deputado Zé Guilherme do ato do gesto não apenas nobre mas necessário do secretário em ligar para você professor Cleito e é temeroso que gesto como esse digno secretário Igor não esteja acontecendo em outros lugares onde os acessos a parlamentares estejam sendo impedidos que o gesto também do secretário possa contagiar outras pessoas em cargo de chefia de secretariado de primeiro escalão no estado como um todo fica aqui essa observação do ponto de vista das observações e reflexões que a deputada Beatriz cerqueira fez são muito pertinentes também reforço os pontos que você disse mas eu também não posso deixar de reconhecer na pessoa do secretário esse gesto e como ele vai responder eu tenho certeza que ele vai confirmar que foi feito e enviado um ofício reforçando a todas as superintendências regionais de ensino e aos diretores escolares que os parlamentares não podem não devem ser barrados e precisam ter os seus acessos sempre livres às escolas e não só no caso aqui escola mas em todos os setores em todas as autarquias de todas as pastas do governo do estado isso precisa ser reforçado e eu tenho certeza que ele vai confirmar isso para a gente até porque um ofício é um documento que fica registrado eu quero dizer e parabenizar porque lá nas superintendências regionais de ensino da zona da mata que é a região onde eu mais atuo propriamente ali Muriaé Leopoldina Ubá Carangola os superintendentes estão muito alinhados com a postura de respeito ao parlamento aos parlamentares então que esses casos se isolados que sejam corrigidos com o devido rigor para que ele não contagie os outros setores e fica aqui mais uma vez essa audiência ela é extremamente importante muito importante a provocação professor Cleito porque ela nos traz uma reflexão de matar arrancar o mal pela raiz para que isso não se prolifere parabéns a todos obrigado pela oportunidade com a palavra para encerrar Rodrigo Lopes deputado Rodrigo Lopes obrigado senhor presidente estava sem som aqui quero cumprimentá-lo cumprimentar os demais parlamentares o nosso secretário Igor Alvaringa que participa com a gente na pessoa da superintendente Clícia todos os superintendentes aqui e na mesma linha dos demais parlamentares eu quero me solidarizar ao ocorrido com o professor Cleito justamente deixando evidenciado que essa comissão por unanimidade optou por ter esse momento de convocação do secretário justamente para que o parlamento se posicione de que nenhuma atitude ela vai ser tolerada do ponto de vista de se ter o cerceamento de acesso de um parlamentar então é muito importante que isso fique claro e eu digo desde o primeiro momento é meu primeiro mandato de deputado estadual mas tive a oportunidade de passar pela prefeitura exercer o outro lado da moeda que é o executivo e obviamente que existe a relação de oposição e situação no entanto é fundamental que haja essa convivência esse respeito e essa colaboração então é importante destacar e enaltecer aqui o trabalho do professor Cleito assim como da deputada Beatriz Serqueira à frente da comissão de educação eu enaltecer o trabalho dos parlamentares que tem se dedicado diariamente às suas atividades de legislação fiscalização representação isso tudo é sempre muito importante ser destacado e eu disse na minha primeira entrevista aqui depois de eleito deputado ainda antes de tomar posse que o parlamento não é um departamento do executivo e não é um puxadinho do governo o parlamento ele tem a sua autonomia ele tem a sua legitimidade ele tem o seu respeito então em que pese os posicionamentos de posição entre situação e oposição de governo todos nós parlamentares queremos que nos seja garantido o direito e o respeito a nossa atuação por outro lado eu também tenho que destacar aqui e reconhecer o respeito que eu sempre recebi por parte do secretário Igor Alvarenga e mesmo quando tive posicionamento de independência não sendo exclusivamente do ponto de vista de base então também tenho que falar da minha experiência e eu tenho que dizer como testemunha da região sul de Minas o trabalho desempenhado pela superintendente Clícia que nos últimos quatro anos fez um belíssimo trabalho à frente da superintendência de Pouso Alegre antes mesmo de ocupar o trabalho eu conhecia as ações da Clícia no setor educacional então é importantíssimo que tudo isso seja esclarecido e nada melhor do que um momento como esse para que isso seja devidamente esclarecido e que as informações cheguem à ponta de todos os servidores do Estado de que o parlamentar tem a sua atuação resguardada pela Constituição do Estado resguardada pelo regimento dessa Casa resguardada pela atividade própria do Parlamento Mineiro e que nenhum de nós seja situação seja oposição abrir a mão dessa prerrogativa então dentro desse contexto é que nós como parlamento nos posicionamos na nossa condição de parlamentar ao mesmo tempo na nossa condição de justificar também que não é se não é só não são só flores também não são só espinhos então a gente tem com certeza os erros e os acertos enquanto prefeito por diversas vezes eu percebia erros da minha equipe e eu acredito que não é diferente do secretário deputada Beatriz às vezes eu agendava visita enquanto prefeito na escola e chegava estava tudo arrumadinho porque sabia que o prefeito ia naquele dia então eu comecei a mudar a rota para a escola errada sem avisar ninguém nem a secretária de educação justamente para encontrar o que era necessário e muito mais hoje como parlamentar eu tenho esse cuidado também assim como sei que todos os demais parlamentares tem esse cuidado eu não quero chegar em uma escola e ser recebido com bolo com bexiga com festa eu quero ver a realidade que está ali e é esse o nosso papel de parlamento saber que nós podemos ter uma educação de qualidade saber que nós podemos demandar isso da nossa secretaria de educação das nossas superintendências e saber que nós vamos ter independência de cobrar isso e de buscar a solução e é isso que nós esperamos e eu tenho certeza que o secretário vai se empenhar até pelo chão de escola que ele já conheceu que ele já viveu não é alguém trazido de uma outra realidade então eu deixo aí essa pontuação essa solidariedade mais uma vez ao professor Cleito e esse pedido ao nosso secretário que nós possamos manter essa relação harmoniosa e essa abertura aos parlamentares em todas as escolas e todos os departamentos da educação do Estado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente com a palavra secretário de Estado de Educação professor Igor Elvarengo Oliveira boa tarde a todos a todas agradeço aqui a possibilidade de estar aqui para poder esclarecer alguns pontos cumprimentos o deputado Leonidio em nome de todos que aqui compõem todos os deputados aqui dessa casa a casa esta que tenho muito respeito e admiração pelo trabalho cumprimento que estão aqui presentes também servidores do Estado que ocupam a plateia alguns servidores outros não servidores inicialmente professor Clayton e demais eu acho que existem para quem me conhece sabe como eu funciono eu procuro ser objetivo e não fugir das responsabilidades então existem situações que a gente não precisa de justificar existem situações que a gente tem que explicar e fazer um trabalho de correção de rota bom vou trazer um pouquinho do meu histórico devido a importância de a gente contextualizar aqui quem fala é um professor sim da rede servidor de carreira que pela primeira vez ocupa o cargo de secretário de Estado que fez questão de fazer um trabalho que vocês fazem e que nos auxiliam muito de visitar todas as superintendências regionais de ensino primeira vez que um secretário faz isso na história fiz questão de conversar com todos os professores todos os diretores de escola desta rede e dentro desta conduta que eu tenho desenvolvido à frente porque eu acho que a liderança é importante para que a gente consiga demonstrar para todos a importância de estar presente da nossa parte não há orientação nenhuma para que dificulte a entrada ou o cerceamento de direito de qualquer parlamentar deputada Lohana acabou de chegar aqui estive com ela foi sexta-feira conversando com ela pois bem é mas é importante já que eu tenho essa trajetória também eu trazer um pouquinho porque mudanças culturais principalmente na educação elas acontecem gradativamente e aqui eu reafirmo o compromisso de continuar trabalhando para que essa mudança aconteça por quê me lembro quando eu era diretor o diretor por algumas vezes ficava inseguro de receber deputados vereadores até mesmo recebendo telefonema de secretários ou de quem quer que seja para não receber eu lembro disso mas essa é uma mudança cultural nós não temos essa prática a Secretaria do Estado de Educação não tem essa prática nós não fazemos isso e assim que este fato me chega ao conhecimento a gente para para poder refletir e repensar e pensar aonde que a gente consegue contribuir para que essa prática minimize não aconteça mais porque é algo histórico pois bem vou ler aqui um ofício que está assinado pelo subsecretário Gustavo Lopes que é quem é responsável pelas 47 regionais de ensino que já está na mão de todos os diretores a Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais reintera que conforme já orientado anteriormente quaisquer visitas às escolas estaduais por agentes públicos com mandato eletivo como por exemplo deputado federal deputado estadual prefeito vereadores dentre outros são legalmente reconhecidos cumpre-se alientar que dentro do mesmo contexto não existe nenhum impedimento ou restrição para a realização dessas visitas vou passar a data nesse sentido o diretor da escola deve se atentar apenas para o fluxo de autorização estabelecido pelo protocolo de segurança para instituições escolares que é aquele protocolo de segurança que nós já apresentamos aqui todos têm conhecimento data deste envio dia 4 de março que foi enviado sim não eu vou até deixar essa cobra com vocês este ofício está já na rede todos foram enviados e fruto de um diálogo que eu tive com a deputada Lohana que eu me comprometi com você eu falei deputada eu irei escrever e irei enviar o que não é uma prática da Secretaria de Estado de Educação este é é é deixa eu só esclarecer o protocolo de segurança é não, não é só só para poder falar o protocolo de segurança é o protocolo que foi criado pelo Ministério Público pelo Defensoria Pública Polícia Militar Secretaria de Educação todos que compõem o grupo de intersetorial de seguranças escolas ele só pede para todas as visitas sejam avisadas para o diretor só para ele organizar e saber quem vai chegar na escola que vai chegar as pessoas fora mas não tem nada que ele vá autorizar ou desautorizar é só avisar também eu posso te ser sincero que a palavra autorização aí que ficou meio tá pois bem então nós tomamos essa medida primeira medida uma segunda medida que eu também rechaço e não permito é o tratamento desrespeitoso pois bem e não só dentro da sua fala mas eu peguei a fala do deputado Leleco dentro da minha equipe eu fiz uma alteração até quero apresentar para vocês Lucas que é o nosso assessor de relações institucionais que agora está à frente da pasta de relações institucionais sou direto ao ponto e eu não sou uma pessoa de ficar escondendo ou correndo do que possa ter acontecido mas eu gosto de resolver as coisas então dando este retorno eu gostaria de dizer que nós fizemos uma alteração na equipe uma alteração importante reafirmo que todas as escolas e a Secretaria de Estado de Educação estão de portas abertas para todo e qualquer deputado a orientação é que todos sejam recebidos é o cumprimento do dever dos deputados não existe por parte da Secretaria de Estado de Educação nenhuma orientação que não seja diferente a esta que eu li foi dito e foi colocado alguns pontos que é sobre a morosidade em liberação de emendas eu gostaria de ressaltar que nós temos 24 emendas apenas que não foram pagas ainda do ano passado por quê? porque o processo dessas 24 dependem do diretor fazer a licitação a planilha já está tudo pronto ele vai fazer licitação e logo depois nós iremos liberar não há nenhum problema só reafirmando esse nosso compromisso de todos os deputados mãos dadas nós temos 80% dos convênios já pagos e temos o compromisso de finalizar o pagamento de todos esses mãos à obra nós temos 95% dos termos pagos e os convênios do fortalecimento dos municípios nós temos mais de 60% pagos o instrumento convênio ele é mais demoroso é um instrumento mais complicado que demanda do município ações e também nossas então nós já estamos nós continuamos nesse caminho para poder agilizar no mais aos deputados que eu para todos liguei e que o fato aconteceu eu quero reforçar que os servidores da educação na educação nós não somos em sua grande em sua grande maioria pessoas desrespeitosas e a gente preza dentro da educação esse respeito são 300 mil pessoas são 3.600 escolas e me cabe aqui pedir desculpas a todos vocês porque isso não se deve acontecer compromisso eu faço em continuar trabalhando para que esta situação cultural mude e com certeza nós precisaremos de trabalhar todos juntos com orientações e é por isso que os superintendentes aqui alguns estão porque aconteceu na regional deles e sendo uma audiência pública às vezes poderiam até nos esclarecer o que aconteceu é por isso que é necessário que todos os servidores públicos participem de audiências então este é um ponto importante que eu gostaria de trazer e para esta casa eu quero dar um retorno que nós enquanto secretaria do estado de educação participamos de 47 audiências públicas eu já recebi no meu gabinete mais de 50% dos deputados desta casa não vou citar mas deputados de oposição de base porque isso não tem distinção para a gente pediu a agenda será recebido apenas no ano de 2023 realizei 90 reuniões com deputados já neste ano eu já tenho 17 reuniões agendadas realizamos enquanto assessoria 290 atendimentos a deputados já respondemos mais de 2 mil ofícios e temos 23 demandas de deputados que foram feitas diretamente ao secretário que estão sendo solucionadas nosso trabalho ele é baseado em uma ação técnica uma ação respeitosa e que respeita todos os princípios da administração pública reforço este compromisso como secretário de estado de educação e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos principalmente esclarecimentos por escrito comprovando o que foi dito pela secretaria de estado de educação no mais muito obrigado a todos palavra deputada Lohana boa tarde presidente boa tarde aos colegas deputados boa tarde ao secretário que está aqui com a gente hoje eu peço desculpas pela demora para chegar e agradeço a gentileza do presidente me permitir a fala nesse momento como o secretário Igor disse eu vou tomar a liberdade de dizer secretário primeiro que eu fico muito satisfeita de ouvi-lo de público e eu espero que os superintendentes que estão aplaudindo transformem os seus aplausos em decisão transformem os seus aplausos em comportamento porque a orientação que o senhor deu aqui foi muito clara o senhor teve que pedir desculpa a essa casa pelo comportamento que eventualmente alguns superintendentes têm tido eu acho que é uma vergonha muito grande que isso tenha que acontecer quando eu tenho que me desculpar por erros da minha assessoria e eventualmente eu tenho que fazer isso eu faço com muita frustração então eu espero de coração e estou acreditando na boa fé do senhor estou aqui por acreditar na sua boa fé de que é uma fala legítima e verdadeira e que os superintendentes transformarão esses aplausos em mudanças de comportamento com os deputados porque o governo muda o governo muda hoje é o governo Zema amanhã é um governo de esquerda e como é que a gente fica quando a gente não entende que o superintendente é um agente do Estado ele está nomeado por um governo mas ele é um agente do Estado e ele está ali para coordenar a atuação das escolas a atuação dos professores a atuação no território em que ele foi designado independente da bandeira partidária do deputado que abençoou de quem está no poder então eu acho que eu faço esse pedido aos senhores e as senhoras faço mesmo porque o governo muda amanhã não Zema mais não então a gente precisa ter isso em mente eu tenho vivido secretário problemas muito sérios na superintendência de Divinópolis como o senhor sabe problemas que que são vexatórios para a instituição secretaria de Estado de Educação a superintendente da nossa região que me amava enquanto eu era vereadora e cobrava da secretária municipal de educação que implementasse as medidas positivas porque por mais que eu seja de oposição a gente tem que admitir quando algo é positivo e o governo do Estado faz por exemplo quando o governo do Estado ampliou o recurso para o transporte escolar dos alunos de zona rural a superintendente me adorou porque eu cobrei em público convoquei a secretária municipal de educação para saber porque que as rotas dos meninos de zona rural não tinham sido ampliadas e ela chegou a me dizer Lohana se você não tivesse cobrado não teria resolvido mas hoje que eu estou do outro lado do balcão e a minha função é cobrá-la e a minha função é colocar os problemas que as nossas escolas da região centro-oeste vivem e são muitos são muitos a coisa mudou demais e é muito ruim quando a gente escuta um diretor dizer como eu escutei cinco secretários foram cinco escolas cinco diretores e diretoras me dizerem porque foi na quinta vez que eu realmente não aguentei mais e te contactei me dizerem que estavam com medo de tirar foto comigo não Lohana faz a visita mas pelo amor de Deus não posta por favor não posta divulga a emenda tira foto aqui na porta da escola faz na placa mas não posta porque vai dar problema com a superintendência eu não tenho condição enquanto deputada eleita de tolerar uma situação dessas é uma situação inadmissível e o protocolo de segurança das escolas secretário eu deixo uma sugestão para a próxima atualização convide a comissão de educação para fazer parte dessa redação tantos órgãos importantes participaram e essa comissão que presidida pela deputada Beatriz é uma das mais atuantes da Assembleia é uma das mais potentes da Assembleia discorde concorde acha que a gente vai bem acha que a gente vai mal eu acho que a gente vai muito bem mas entenda e aceite que é uma das comissões que mais trabalha que mais entrega resultado para o povo de Minas Gerais que mais fiscaliza que mais cobra que mais propõe que mais discute que mais escuta então assim convida na atualização do protocolo a comissão de educação porque eu tenho certeza eu não posso falar pela deputada Beatriz mas eu posso falar como membro da comissão que a gente se sentiria feliz de poder participar e contribuir sobre a questão de que o protocolo traz que a gente precisa avisar a visita não autorizar o senhor até disse que a palavra autorização não estava adequada eu concordo que não está e aí é uma coisa que se a comissão tivesse participado não estaria lá a palavra autorização mas eu queria dizer secretário que eu não vou avisar de nenhuma visita minha em nenhuma escola como eu não avisei nenhuma até hoje porque eu não vou em escola na minha função fiscalizatória avisando isso não faz sentido quando o senhor tem que fiscalizar o trabalho de alguém subordinado ao senhor o senhor não avisa que o senhor vai olhar o senhor não avisa não tem como a gente fazer isso isso amarra se eu avisar a minha assessoria que eu vou olhar uma planilha eu tenho certeza que de véspera eles vão dar uma arrumada na planilha isso é do ser humano eu faria a mesma coisa no lugar deles então é inadmissível pensar ou cogitar que algum deputado dessa casa de base ou de oposição tem que se submeter a um aviso de visita eu aviso que eu vou visitar quando é coisa boa quando eu sei que eu vou encontrar problema eu não aviso não porque eu preciso ir encontrar o problema eu preciso ir e saber que o problema está lá o problema não pode ser maquiado para que a Lohana não veja para que a Lohana não fique sabendo para que não dê problema com a superintendente não tem como e isso é porque eu sou uma deputada que de fato trabalha então eu peço ao senhor que revise isso porque os deputados são dotados de fé pública como os servidores públicos são a gente é dotado de fé pública a gente é inviolável nas nossas palavras nas nossas opiniões aqui na casa e os deputados e deputadas dessa casa em sua ampla maioria tem um altíssimo nível de respeito pelos servidores da Secretaria de Estado de Educação da direita e da esquerda a gente respeita muito os nossos servidores então eu acho que a gente não tem que ser tratado como alguém que está sob desconfiança quando pisa numa escola a gente cuida das escolas a gente briga por recursos para as escolas a gente briga com o governo quando a gente não concorda com alguma coisa que os senhores fazem com as escolas então eu peço encarecidamente para evitar que outros deputados passem pelo que o professor Cleiton meu líder de partido verde passou pelo que eu passei pelo que tantos outros deputados passam que se retire isso de avisar eu continuarei sem avisar vou às escolas sempre que eu precisar uma pauta prioritária do meu mandato e reitero aqui de público o pedido para que a superintendência de Divinópolis comece a tratar com mais respeito as nossas visitas às escolas da região porque nós não vamos parar com nenhuma delas e a gente vai continuar trabalhando para a região reitero também secretário que a gente tem conseguido resolver muita coisa de forma muito pacífica e respeitosa então eu também quero te agradecer de público por isso dizer que a gente tem erros mas que a gente tem acertos só que eu acho secretário que esse é um erro que é muito sério esse é um erro que não é um erro menor no sentido de os acertos superam muitos erros esse é um erro que coloca quase todos os acertos para debaixo do tapete porque essa é uma afronta ao poder legislativo essa é uma afronta ao povo de Minas que nos colocou aqui de direita de esquerda municipalista sem pauta ideológica isso não pode acontecer secretário então fica o apelo dessa casa porque o apelo pode se transformar em medidas mais dúvidas do ponto de vista jurídico do ponto de vista de ação mesmo dessa casa e nenhum de nós quer isso o senhor precisou ser convocado aqui para falar desse assunto já mostra que a discussão subiu um degrau ninguém quer chegar nesse nível você queria chegar nesse nível professor Cleito eu também não ninguém quer isso não a gente quer trabalhar e resolver as coisas em paz então eu te agradeço pela abertura que a gente teve até aqui mas pela seriedade e sensibilidade desse assunto eu solicito que a gente não viva isso mais obrigada palavra deputado Leleco eu vou ser breve presidente porque eu já tive oportunidade de fala secretário Igor as pessoas estão nos acompanhando pelas redes pela TV e infelizmente o senhor não me respondeu o pessoal da educação do campo nos cobra e para ajudar o bloco democracia e luta tomou uma decisão conjunta de destinar as suas emendas todas para a educação nós temos motivo de sobra para estar nesse diálogo aberto e numa relação que nos exige transparência retidão e claro para além desse comunicado que servirá às superintendências nós queremos também ter esta mesma transparência porque o que me consta não são somente 24 emendas nós não temos nem 60% das emendas dos deputados desse bloco pagas eu reafirmo e digo para o senhor que nós não temos nem 60% das emendas do bloco democracia e luta pagas eu pediria que se o senhor pudesse as três perguntas que lhe fiz se ainda houver tempo nos ajudar obrigado na verdade professor Leleco é na verdade que não é objeto dessa reunião essa questão talvez o secretário não tenha ainda todos os dados ele fica à vontade então se tiver os dados e tudo para na próxima então com a palavra pela ordem antes de passar professor creio pela ordem deputado Rodrigo Lopes senhor presidente de maneira bem breve considerando aqui os apontamentos feitos pela deputada Lohana as ponderações sobre a questão do aviso breve da visita eu proporia que um requerimento encaminhado a essa comissão que envolve o Ministério Público que estabeleceu o protocolo de segurança justamente pontuando que em tese pelo menos os deputados estaduais não sejam submetidos a esse protocolo uma vez que nós temos a a prerrogativa de fiscalização assim como acredito que o Ministério Público não vai marcar visita a polícia se precisar ir na escola não vai marcar visita então em que pese o deputado federal o vereador o prefeito mas a atividade fim de fiscalizar uma escola estadual é o deputado estadual então eu acredito que de posse da nossa credencial não há nenhum argumento para que a gente tenha que agendar essa visita então faria um requerimento só para que a gente esclareça esse protocolo e adequa isso de maneira explícita para não ter nenhum outro constrangimento a palavra a deputada Beatriz é na mesma linha do deputado Rodrigo Lopes como eu acompanho a pauta da educação eu estava na reunião especial que o secretário informou esse protocolo esse protocolo não nos atende e esse protocolo é bom que tem vários superintendentes aqui que já tem a informação correta esse protocolo não substitui a constituição do estado nenhuma deputada estadual ou deputada estadual precisa agendar ou informar a visita em que pese a maioria das minhas visitas elas são informadas mas não é da atividade de fiscalização se submeter a esse protocolo o protocolo cumpre outras tarefas mas protocolo para a entrada de deputado estadual no estabelecimento de ensino uma superintendência regional de ensino ou em qualquer órgão público não existe o memorando ele não é superior à constituição do estado então é só para deixar claro que nenhum aviso prévio deve ser solicitado de nenhum deputado estadual esse é o problema que quando chegou lá não tinha autorização e aí a questão que precisava informar autorizar teve uma ordem de escalada de hierarquia que não foi cumprida para a entrada do deputado então na verdade eu estou informando presidente na mesma linha do deputado Rodrigo Lopes porque esse esse memorando ele não resolve o que nós debatemos aqui nesta nessa audiência presidente com a palavra deputado professor Clayton presidente mais uma vez agradecer a essa comissão agradecer as bondosas palavras de cada deputado cada deputada dirigidas especialmente a mim mas agradecer de forma muito respeitosa e particular ao secretário Igor que de público aqui nos pede desculpas já tinha conversado comigo pelo telefone quero só dizer secretário que aqui o meu mandato ele não é um mandato individual eu represento um bloco tenho um líder que aqui se encontra e por orientação do líder por orientação do outro líder deputado doutor Jean Freire nós partimos para essa convocação deputado Zé Guilherme porque não foi ao contrário do que alguns disseram algo pontual ou algo específico em relação ao deputado professor Cleito mas tinha acontecido com a deputada Lohana tinha acontecido com o deputado Ulisses Gomes infelizmente eu fui alvo dessa recusa de um superintendente e como o senhor teve conhecimento do áudio que tinha muita clareza no mesmo de que era para impedir a minha entrada fica aqui secretário o reforço desse pedido e dessa análise importante da deputada Lohana eu como o senhor eu também venho do chão de fábrica e se tem um lugar que eu gosto de estar é numa escola quando eu vou numa cidade eu faço questão de pedir aos meus assessores deputado Lohana para que eu chegue num determinado horário para visitar a hora do intervalo que é o momento deputado Leonidio em que eu volto às minhas raízes às minhas origens na sala dos professores estando com eles dialogando com eles então eu espero de todo o meu coração que essa sua postura seja a postura dos nossos superintendentes e que os mesmos não ameacem os diretores porque a superintendente de Pouso Alegre do ocorrido em extrema no outro dia deputado Rodrigo Lopes convocou o diretor para ir até a sede da superintendência então o que aconteceu o fato que não é isolado que não é pontual eu considero fato grave mas eu confio na sua pessoa na sua boa intenção e dizer aqui de público a outros que representam o governo do estado eu sei que eu incomodo eu sei que eu sou um deputado que incomoda o governo a deputada Beatriz lembrou aqui da CPI da CEMIG é só eu deputado Agostinho Patrus que ficamos sabendo naquele momento das ameaças de morte que eu recebi que o meu filho recebeu nem as pessoas do meu gabinete ficaram sabendo de coisas que aconteceram porque eu costumo dizer que o medo quando a gente sente ele não deve ser publicizado porque pegam o nosso medo fazem propaganda dele e é do medo que surgem os ditadores e as atitudes autoritárias então eu fiquei com medo e temi pelo meu único filho mas passou passou deputada Nayara e passou e aconteceu que durante a campanha eleitoral agentes do governo da secretaria de governo os meninos do Igor Eto saíram visitando os meus prefeitos os meus vereadores deputados legítimo mas a eleição acabou e a gente está aqui para fazer o bom diálogo a boa política o governo do estado tem que ser muito grato a oposição que a gente faz aqui nessa casa deputado Ulisses Gomes porque foi essa oposição que propôs uma alternativa que é uma alternativa ao regime de recuperação fiscal que não vai comprometer os salários dos senhores e das senhoras que são servidores da educação do estado que poderiam ter o salário congelado em nove anos foi esse deputado aqui que propôs deputado Rafael Martins a proposta de federalização das nossas estatais que está lá em Brasília sendo discutida sendo negociada e aí secretário tenha no deputado professor Cleito um parceiro até porque eu fui diretor de escola professor universitário professor de ensino médio professor de preparatório para concurso eu passei onde você imaginar e eu tenho boas ideias na hora que quiser tomar um vinho e colocar algumas ideias para trazer para a educação estou à disposição e gostaria de fazer um convite para o senhor olha o que as boas ideias fazem deputado Alício Gomes eu fui visitado por um atleta que faz escalada e além de fazer escalada ele tem uma empresa deputado Zé Guilherme que dá manutenção em energia eólica hidrelétricas e ele disse para mim professor Cleito eu queria tanto que uma escola pública tivesse um muro de escalada porque além do menino poder praticar esse esporte deputado Rafael que aqui em Belo Horizonte uma mensalidade custa entre 280 a 350 reais porque o meu filho pratica é uma forma da gente oferecer emprego porque eu preciso de mão de obra e o salário inicial que eu pago para quem dá manutenção em uma não sei como é que chama que é a torre de energia eólica ou numa hidrelétrica é de 6 mil reais eu procurei um diretor de uma escola pública em Varginha escola estadual Araci Miranda e semana passada nós inauguramos o primeiro muro de escalada de uma escola pública brasileira e essa semana eu recebi um feedback desse professor desse empresário que treinou os professores de educação física dizendo que ele não tem mais vaga porque os meninos da escola ficaram apaixonados pela resiliência disciplina pelo fortalecimento cognitivo que um esporte como esse traz é em Minas Gerais com a parceria de um deputado de oposição que queria pedir a sua visita e acima de tudo pedir que a partir do que aconteceu que nós coloquemos uma borracha eu já paguei muita coisa na minha vida e quadro principalmente mas que nós passemos o babo racha e que comecemos uma nova história nessa relação que a gente está aqui para contribuir com a sua gestão e com a educação desse estado obrigado palavra secretário Igor em relação às colocações do deputado Leleco eu tenho eu tenho três coisas na verdade deputado Leleco eu vou pedir que eu estou sem os dados aqui se o senhor puder passar o Lucas que é o assessor irá te ligar para que o senhor passe para ele por escrito e eu te responder por escrito sabe que eu acho pode passar tudo para ele e aí eu vou verificar também quanto a emendas porque nós só temos 22 emendas que não foram pagas é bom que o senhor nos passe para que a gente possa verificar e bater faz uma atualização por gentileza porque sexta-feira foi o dia que nós é porque nós estamos pagando tempo em tempo então sexta-feira foi um blocão assim enorme então 95% finalizou na sexta sexta-feira passada se puder dar uma olhada por favor deputado Cleito sempre muito cortês muito educado sempre professor toda sugestão é sempre muito bem-vinda agradeço as colocações vamos ver se a gente consegue fazer uma visita lá na escola é importante essas visitas eu já estive com o senhor em outros momentos o senhor sabe sabe disso desde a época de Adéong então não não temos nada de mágoa nem nada o que a gente tem que fazer é acertar o caminhado para frente com orientações muito bem feitas a proposta do requerimento Rodrigo é perfeita porque é importante para que o núcleo institucional para que possa adequar o protocolo porque o protocolo foi construído num momento de muita insegurança nas escolas a gente sabe porque que existiu o protocolo então eu acho que chegando a esse requerimento ministério público defensoria e eu proponho vou até propor também que convide a comissão de educação ou um representante da assembleia quem sabe para que possam aumentar o núcleo ficar mais forte ainda fazer as adequações necessárias eu acho uma boa medida sim e vamos caminhando para frente construindo essas políticas adequacionais cada vez melhor obrigado pelas contribuições todas muito bem vindas muito obrigado senhores e senhoras enfim chegamos ao final dessa audiência mas eu queria que externar a minha alegria de poder ter a oportunidade de estar presidindo essa comissão da administração pública num momento tão importante não há razão de ser da nossa vida como deputado estadual se nós não tivermos um ambiente tão importante para a nossa atuação aberto para a nossa visitação para a nossa fiscalização para que nós possamos dali receber sugestões para o nosso trabalho parlamentar então aqui a presença maciça de dezenas de deputados nessa tarde mostra a importância da educação para os deputados estaduais e eu quero agradecer a todas as colocações feitas com muita propriedade com muito empenho com muito respeito aos deputados estaduais a essa casa a nossa assembleia feito pelo secretário pelo secretário de estado da educação professor Igor de Alvarenga e aqui não vamos abrir mão evidentemente de podermos participar dessa discussão que o próprio secretário aqui acordou fez o adendo de que acho importante discutir e nós realmente esse é um papel nosso dentro da constituição do estado e eu que estou com muitos mandatos professor Igor eu quero dizer que realmente as coisas melhoraram no passado essas portas não eram tão abertas mas elas tem que estar é abertas integralmente para os deputados estaduais democracia se constrói é no dia a dia no dia que nós abrirmos mão dessa prorrogativa nós estamos é na verdade colaborando para uma democracia mais fraca quanto mais prorrogativas o poder legislativo tem e quanto mais ele tem essas prorrogativas sendo respeitadas é realmente o fortalecimento da nossa ação parlamentar e dos parlamentos em geral muito obrigado a todos e cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece presença senhores parlamentares é chamo para reunião extraordinária de manhã às 14h15 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos améns Obrigado.